Bom dia, senhores, boa tarde. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Waldir Kobalkini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental Catarinense, encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Além de concórdia, as audiências acontecerão nos municípios de Rio das Antas, Lages, Rio do Sul, Joinville, Isara e Florianópolis. Convidamos para fazer a abertura desta audiência o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, deputado estadual Waldir Kobalkini. Muito boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, saudar o meu amigo, deputado, colega Macir Sopelsa. E eu não sei as demais autoridades, eu cito. Eu cito depois, é isso? Você sabe que eu sou muito obediente. De manhã, lá em Chapecó, foi um pouco diferente, Enori Barbeira, que é o vice-presidente da FAESC, depois vou citar de novo. Eu apenas gostaria de falar do formato da nossa reunião. Nós vamos fazer, como primeira apresentação, o doutor Armando Agostini, que é consultor técnico da Assembleia Legislativa, vai apresentar um escopo do que será, de como será o projeto de lei que nós estamos construindo a partir das sugestões que recebemos de várias entidades, convidadas que foram, primeiro, para informar de que nós iríamos constituir esta comissão. E, depois que constituímos, convidamos, então, para que apresentassem sugestões. E elas vieram. E vieram em abundância. São mais de 500 sugestões que foram apresentadas, e, certamente, é de que nós teremos um material importantíssimo para fazer os ajustes necessários ao Código do Meio Ambiente de Santa Catarina, para torná-lo mais leve, menos burocrático, mais ágil, com uma legislação mais simples, de forma que nós possamos transformar isso em desenvolvimento para o nosso Estado, tendo as respostas ao setor produtivo, para aqueles que produzem, respostas mais rápidas. Eu gostaria, então, de que o doutor Armando, e, logo em seguida, vai fazer uma apresentação muito rápida, porque, se fôssemos apresentar, doutor Pedroso, todas elas, iríamos ficar aqui boa parte da noite e avançando à madrugada. Não é essa a nossa pretensão. Apenas nós queremos demonstrar a vocês as sugestões que recebemos e a forma como estão sendo organizadas. Cada sugestão, ela entra em um determinado artigo ou capítulo do Código Ambiental existente, para depois dessa formatação nós fazermos o devido filtro. Muitas sugestões, elas são, inclusive, semelhantes umas às outras. Outras, elas não têm o endereço ainda onde que elas estarão sendo incluídas. Depois dessa breve apresentação, do doutor Armando Agostini, nós vamos apresentar como está organizado hoje o Código Ambiental, com os seus 26 capítulos e as sugestões que nós recebemos e em que capítulo elas estão incluídas. E, eventualmente, capítulos em que nós ainda não tenhamos recebido nenhuma sugestão. Em seguida, compomos a mesa, então, depois da apresentação, e abrimos a palavra para que vocês possam trazer as sugestões a partir da prática do dia a dia em cada município, nesta que é uma das regiões mais produtoras de Santa Catarina, sem dúvida alguma, e não haveria como nós fazermos audiências públicas sem contemplar a região da Amalc, que compreende, concorda, que compreende, sear as duas cidades maiores e dos demais municípios da Amalc, para que a gente possa, ouvindo vocês, também incluirmos as sugestões que serão apresentadas e, a partir daí, nós fazermos, então, com todo o critério, a composição do projeto de lei que vai tramitar nas comissões da Assembleia. Esta comissão é representada por cinco deputados. Eu fui escolhido pelos quatro demais deputados como presidente. O deputado Zé Milton Schaeffer, que é o presidente da Comissão de Agricultura, é o vice-presidente. O deputado Milton Obos, que é o presidente da Comissão de Justiça da Assembleia, é o relator. O deputado Moacir Sopelsa, todos aqui, obviamente, que não preciso fazer qualquer tipo de apresentação, é membro integrante da comissão, e o deputado Fabiano Dalluz, que é da Comissão de Meio Ambiente, foi escolhido pela Comissão de Meio Ambiente também para compor esta comissão, então, que é muito representativa, composta de deputados, já com uma boa bagagem, que conhecem bem das questões ambientais do nosso Estado, e acredito que, com tantas mãos, tantas cabeças nos ajudando, o setor, especialmente o setor produtivo, que tem oferecido essa sugestão, e certamente que nós vamos poder, ao final, apresentar uma proposta que venha a trazer desenvolvimento com equilíbrio, inclusive, ao meio ambiente e à questão social. Então, passo de imediato ao Armando, e logo em seguida, então, o professor Carlos Creus, que possa, então, apresentar a composição do nosso código hoje e onde as sugestões estão sendo incluídas. Primeiramente, boa tarde a todos. aqui está a consulta número 22, de 2021. A consulta foi provocada pela, a consultoria legislativa foi provocada pela Comissão Especial de Elaboração do Código Ambiental de Santa Catarina. E aí, então, nós apresentamos, nós apresentamos, primeiro, inicialmente, a questão metodológica de trabalho devido a grande quantidade, muitas sugestões, nós temos mais de 500 sugestões por várias entidades, tanto públicas como entidades privadas no Estado de Santa Catarina. E uma forma de organizar tudo isso, de uma maneira, pelo menos, didaticamente falando, foi por meio dessa metodologia. só pedindo para a primeira página. Então, a Comissão Mista teve o objetivo, teve esse objetivo, a compilação, que foi o momento de receber as sugestões, e é que está acontecendo agora num segundo momento por meio de audiências públicas. Então, ela recebeu as proposições, todas as entidades, e essas sugestões já aproveitamos e inserimos dentro do texto do Código Ambiental. E cada uma dessas sugestões tem um formato, tem uma cor para visualizar, isso pode ir passando. Então, cada cor dessas foi a FECAM, por exemplo, a OAB de Santa Catarina, todas as entidades, como tivemos a FIESC, e assim por diante. São mais de 500 sugestões. Eu não vou apresentar aqui, como diz o deputado Cobalchini, é muita, muitas sugestões. E ensejou isso tudo, por que a metodologia foi assim? Porque agora, num segundo momento, da mesma forma que estamos recebendo essas compilações, nós já estamos projetando o boneco, ou seja, a minuta de elaboração da adequação do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, está nascendo o filho, cada tempo o seu tempo, e, conforme estão vindo as sugestões, estão sendo apresentadas daquela maneira didática, de cores diferentes, quem está apresentando o quê, até na hora de fazer a filtragem do que vai ser, do que não vai, para ter um efeito de visualização melhor. Então, é mais ou menos nesse sentido que o trabalho está sendo feito e elaborado. Era isso, e passo a palavra, então, ao Carlos, que vai dar sequência da apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero iniciar saudando o deputado Covalchini, presidente da comissão, bem como o deputado Sopelsa, também membro da comissão especial de revisão do Código Ambiental. Em saudando os dois deputados, quero estender o cumprimento a todos vocês, já de antemão, agradecendo a presença de vocês nesse ambiente. A revisão do Código Ambiental começa com a pergunta por que revisar o Código Ambiental que Santa Catarina tem? O primeiro ponto é que já fazem 12 anos da aprovação do Código em vigor. E 12 anos é muito tempo, muitas mudanças, novas tecnologias, então é hora de a gente parar, olhar tudo o que se tem e reformar para melhor o que for possível. Acrescente-se a isso um excesso de decretos, portarias, resoluções, etc., que vêm e acabam entrando em vigor, muitas vezes, alterando leis que já estavam estabelecidas. Então, agora é hora de a gente olhar tudo isso e, vamos dizer assim, passar em panos limpos. Para isso, foi, então, criada essa comissão mista especial, composta por esses cinco deputados, o deputado Valdir Cobalquini, Hamilton Schaeffer como vice-presidente, o relator deputado Milton Obos, deputado Moacir Sofelsa e deputado Fabiano Dalluz. Bom, até o momento, nós já recebemos muitas contribuições, mais de 500, como citou o deputado Cobalquini, e essas são as principais entidades que têm colaborado até o momento. Nós temos aqui em torno de 20 entidades, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas elas trazendo contribuições e algumas disso vai ficar claro na sequência. Dentre todas as sugestões que recebemos, tem algumas que são destaque, que se repetiram de forma mais significativa. O licenciamento ambiental é disparado, o item que mais recebe contribuições e, dentro do licenciamento ambiental, nós temos a questão das jazidas minerais, especificamente as cascalheiras, que é um problema sério dos municípios, que era uma situação já resolvida com duas leis e as duas leis foram revogadas e se voltou a estaca zero nesse momento. Então, quer-se aproveitar essa revisão do código para também resolver essa questão das cascalheiras. Os prazos, os prazos do licenciamento é uma reclamação constante. dificilmente alguém sai satisfeito nesse item quando entra com um procedimento no órgão ambiental de Santa Catarina, dificilmente. É um ano, é dois, às vezes três, é muito tempo que se tem que esperar. Então, nós precisamos tornar esses processos mais expeditos e agora é a hora. E um ponto que está bastante falado e parece que está maduro já no Estado de Santa Catarina é o licenciamento autodeclaratório. O que é é o autodeclaratório? É uma forma de licenciamento aos moldes do imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda? Você faz a declaração de imposto e manda para a receita. Você faz, está valendo. E eles lá vão dar uma olhada ou não vão, tem malha fina, aquela coisa toda e vale. Mas o importante é que é uma forma rápida. E essa é a ideia para o nosso licenciamento, ou seja, a equipe técnica faz, recolhe uma RT e protocola isso no órgão ambiental. E está valendo. Você declarou que aquilo tudo é verdade e está valendo. Aí caberá ao órgão ambiental fazer auditoria, fazer isso, fazer aquilo, conferir se essa coisa está certa. Mas aí, se demorar um ano, se demorar dois, se demorar três, não muda nada, porque a licença está em vigor e o empreendimento pode seguir em frente. Então, vai ser um modelo que está na hora e é o momento de nós implantarmos o Estado de Santa Catarina. Aliás, o próprio órgão já começou alguma coisa, tem a avicultura que já tem, o autodeclaratório e algumas outras atividades. Mas agora é hora de nós pensarmos no conjunto das atividades licenciáveis. Fiscalização também é muito sugerida, muita reclamação do não bom funcionamento da fiscalização ambiental em Santa Catarina. Temos que olhar isso. APPs em áreas urbanas é uma confusão, uma confusão no Brasil inteiro, porque uns dizem que vale o Código Florestal, outros dizem que vale a Lei da Mata Atlântica, aí tem juízes dizendo que é 15 metros, outros dizem que estão cobrando 30, e existe uma tendência agora de que vale a Lei da Mata Atlântica, pelo menos para o judiciário, e aí está todo mundo entrando em 30 metros. E tem mais, se valer esse negócio da prevalência da Lei da Mata Atlântica, Santa Catarina vai virar uma grande APP. Então, vamos aproveitar o código para entrar nessa discussão, arrumar as nossas cartucheiras para enfrentar mais essa batalha que é a questão das APPs urbanas. O outro item muito importante é o pagamento dos serviços ambientais. Tem muita sugestão, muita cobrança. O que acontece? Quem preservou acaba sendo penalizado. Você tem lá os seus hectares de mata, está lá preservado. E quem derrubou até agora acabou saindo em vantagem porque pode produzir. Então, é aí que entra a remuneração desse serviço ambiental. Então, são coisas que temos que avançar. Ela está muito incipiente ainda no Estado, muito incipiente no Brasil, mas agora é hora de nós olharmos com carinho isso e premiar as pessoas que efetivamente preservaram até aqui. Certo? Um dos primeiros tópicos, pode se chamar de capítulo ou de tópicos que nós temos do Código em Vigor são as disposições gerais, que nada mais é do que estabelecimento de normas ambientais para Santa Catarina. É uma espécie de uma introdução. Aí nós temos um segundo tópico que são os princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos. Sempre que vai elaborar alguma coisa, precisa ter alguma diretriz. Aqui nós estamos indo muito na celeridade para os processos, na questão dos prazos, as coisas têm que andar mais rápido. Isso vai ser uma das principais diretrizes que nós estamos tocando nessa nossa revisão do Código. Nós temos contribuições já nesse segundo item da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Santa Catarina, e da FECAM, que é a Federação dos Municípios. Terceiro, da Organização Administrativa do Sistema Estadual do Meio Ambiente. O que faz a Polícia Ambiental? o que faz o IMA, os competentes dos municípios? Toda essa discussão é ali. Temos uma série de contribuições já, mas tem um capítulo específico para isso. Conceitos. Assim, importante. O que é uma PP? O que é uma reserva legal? O que é um topo de morro? Temos o que é um campo de altitude? É nesse capítulo. Então, já temos uma série de contribuições, mas aí é hora de discutirmos os conceitos. avançando. O licenciamento ambiental, como já disse, foi talvez o item que mais já sofreu sugestões até o momento. Temos que estar ali, aberto para novas sugestões. Podemos avançar. A fiscalização é o mesmo caso. Nós também já recebemos um bom número de sugestões. É um capítulo específico. As auditorias ambientais, elas já existem, já estão previstas no Código, mas, à medida que nós implantarmos o nosso sistema de licenciamento autodeclaratório, as audituagens por parte do próprio órgão ambiental, elas vão crescer muito em importância. Os nossos revisores dessas licenças passam a ter um papel de auditores ou coisa próxima disso. Vamos avançar? Os campos de altitude, nós temos uma beleza extraordinária nos nossos campos de altitude de Santa Catarina. Por ocasião do Código de 12 anos atrás, foi uma discussão que estava na ponta da língua, muita preocupação. Nós conseguimos evoluir bem 12 anos atrás, temos uma boa legislação que cuida dos nossos campos de altitude, talvez seja por isso que, até o momento, não tenhamos sugestões, não obstante, tem aí o capítulo para tal. Agora nós vamos a alguma coisa que tenha a ver com o CAR, todos os proprietários rurais fizeram o CAR, e quem tem alguma desconformidade no CAR vem agora ao OPRAC, é o Programa de Regularização Dessas Não Conformidades Detectadas no CAR. Então, é um capítulo que descreve como funciona isso, quem cuida disso, quem faz o quê, que já consta do nosso código e estamos abertos às sugestões. O CAR, que todos conhecem, também faz parte, que, na verdade, é uma espécie de uma cópia da lei federal, mas está aqui e está aberto para discussões. Os espaços protegidos, reserva legal, áreas de preservação permanentes, os topos de morro, então, entra aqui nesse capítulo, capítulo 11, dos espaços protegidos, já temos uma série de sugestões e estamos abertos para mais. Educação ambiental, é importante, como vamos tratar essa questão do Estado, escolas, não escolas, responsabilidade de quem, temos pequenas contribuições até esse momento, não obstante, seja um capítulo bem importante. Dos padrões ambientais, por exemplo, as chaminés, as nossas chaminés, quanto podem largar de CO2? São padrões ambientais, dos diferentes componentes de gases. As nossas indústrias, elas captam água, utilizam no processo produtivo e devolvem essa água depois do tratamento. Essa água que sai, essa água que entra, que entra com qualidade X, como é que ela tem que ser na hora que ela sai, com que qualidade? Tem que ser exatamente igual ao que entrou? Então, temos esses padrões ambientais, temos capítulo 13 para essa conversa. O sistema de informações ambientais, como os diferentes órgãos que atuam nesse sistema vão se interligar? Que sistemas vamos ter? É um capítulo próprio para a discussão. Monitoramento, como é que nós vamos cuidar, vamos ter estações que vão cuidar da qualidade ambiental? Que instrumentos nós vamos criar para isso? Por enquanto, não estamos com sugestões. Dos instrumentos econômicos, e aqui entra aquilo que eu falei lá no início, os nossos serviços ambientais, a remuneração por isso, em vez de você plantar um hectare de milho, vamos recuperar aquela área, vamos conservá-la, recuperar a vegetação nativa, e vamos dar o equivalente de milho a esse proprietário rural. Então, isso é um exemplo de uma remuneração de serviço ambiental. Mas tem outras questões. Por exemplo, o ICMS ecológico. Nós sabemos que temos municípios no estado de Santa Catarina que 50% ainda é mata nativa. 50%. Será que esse município, por essa preservação, ele está cuidando da natureza, não deveria receber algum porcentualzinho a mais de retorno de ICMS? É uma discussão que tem que ser feita. Aí tem as RPPNs também, RPPNs são reservas que os próprios produtores fazem, e aí tem que ter isenção, porque a tua terra, em vez de tu plantar, tu vai fazer uma grande reserva, uma RPPN na tua propriedade, para preservar o meio ambiente, é justo que tu seja remunerado por isso, ou não pague tributos por isso. Fazer o zoneamento ecológico, fazer o zoneamento ecológico e econômico do estado significa o quê? Todas as regiões, o que pode fazer, o que não pode. O que nós podemos fazer nos campos de atitude, o que nós podemos fazer aqui no oeste, na região serrana, no nosso litoral, é um zoneamento, o que pode e não pode. O estado ainda não fez, o estado está em débito com esse zoneamento ecológico, e está aberto aí as sugestões. O gerenciamento costeiro, o nosso litoral é magnífico, bonito, lindo. Então, o gerenciamento disso, o que nós queremos do nosso litoral? Está aí, um capítulo para nós discutirmos isso. Proteção dos recursos hídricos, como é que as nossas águas superficiais, as águas subterrâneas, os nossos poços artesianos, poços profundos, o aquifício Guarani, e está aí o espaço legal para essa conversa. Proteção do solo, quem é da agronomia sabe que os processos erosivos são danos para o meio ambiente, nós temos que ter todos os cuidados de não perder solo, com chuvarada, essas coisas todas. Então, temos aí um capítulo para discutirmos essas questões. Proteção do ar, aí entra uma discussão das queimadas, podemos queimar, não podemos, tem toda uma proibição. em que momento você pode queimar, quais os cuidados que tem que ter, todo um regramento disso, um capítulo específico para a proteção do ar. Proteção da flora e da fauna, nós temos o problema da araucária, temos o problema das nossas espécies de fauna, que tem um belo exemplar do nosso leão, um baio, que é o maior felino que nós temos, assim, que está na nossa região. são espécies protegidas, e é hora de conversar. Nós vamos manter isso, que cuidados nós vamos ter para que isso amplie. A questão da araucária, todo mundo sabe o que está acontecendo com ela, porque hoje ela não está sendo preservada, não obstante ela esteja protegida, ela não está sendo preservada, porque ela se torna um problema para o produtor rural. Que estratégias nós podemos ter para melhorar a questão da araucária? É um capítulo para isso. A proteção da poluição sonora, a questão do som. Assim, quem está lá na agricultura não tem muita essa preocupação com o som. Mas, por exemplo, se colocar um parque eólico, só para um exemplo, 400 metros, uma torre dessas tem que ficar a pelo menos 400 metros de uma residência, porque ela faz ruído. Então, é uma questão de proteção da poluição sonora, é só um exemplo. Isso é mais importante, inclusive, na cidade, a proteção dos densamentos de população. Avançando. Proteção da poluição visual. Veja aqui, é só um exemplo. Essa aqui é uma bela de uma cascata. Que beleza de exemplar. Agora, se nós conseguimos uma hidrelétrica acima, o que vai acontecer com essa beleza? Ela é danificada? Então, temos que ter toda uma discussão em cima da proteção visual das nossas paisagens. Das atividades posicionalmente causadoras de degradação ambiental, nós temos aí os resíduos sólidos, o nosso lixo, o tratamento de esgoto. Então, aí temos esse capítulo para discussão. Por fim, as disposições finais. Que é onde, nas disposições finais, nós deixamos mais reservada para prazos. Tem tal órgão que vai ser dado um ano para cumprir isso, o outro órgão seis meses. Enfim, entra toda uma discussão de até quando tudo isso, que o código trouxer de novo, deve ser implementado. E temos aí já uma série de sugestões. Então, em rápidas palavras, era isso. Devolvo a palavra ao nosso presidente Covalchini para o devido andamento. Dando continuidade a esta audiência, convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista e vice-presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e membro da Comissão Mista, Moacir Sopelsa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do Município de Concórdia, Fabiano Caetano. Senhor vice-presidente da Fiesc, Álvaro Luiz de Mendonça. Senhor vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Enori Barbieri. e senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Cici Blint. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor vereador do município de Presidente Castelo Branco, Claudino Killing. Senhor vereador do município de Irani, Antônio Guareschi. Senhora vereadora do município de Irani, Sidiane Dallacosta. Senhor vereador do município de Irani, Edivar Zanini. Senhor vereador do município de Concórdia, André Ramos Rizelo. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Gabriel Sabino. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Ipira, Marcelo Baldiceira. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Seara, Adão Kronbauer, Kronbauer Desenho. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Alto Belo, de Alto Bela Vista, Elton Mates. Excelentíssima senhora prefeita do município de Arabutã, Leane Schmidt. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Ipumirim, Hilário Refati. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Peritiba, Paulo José Deitos. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Itá, Clemor Batiste. Senhor presidente do Águas do Oeste Catarinense Convention and Visitors Bureau, Valdecir Giotto. Senhora presidente do núcleo municipal de suínocultores de Concórdia, Ediane Marchioro. Senhor presidente da Associação de Água e Indústria Alimentícia de Santa Catarina, Volmir de Souza. Excelentíssimo senhor secretário do meio ambiente do município de Itá, Lindomar Pritsch. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Ipumirim, Janiel Girã. Excelentíssimo senhor secretário de administração do município de Ipumirim, Diego Esprícigo. Senhor presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Santa Catarina, Atos de Almeida Lopes Filho. Senhor presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suíno, Losevânio Luiz de Lourenzi. Senhor presidente dos produtores rurais de Joaçaba, Clemerson Pedroso. Senhor presidente da Associação Empresarial de Concórdia, ASIC, Sérgio Domingos Radin. Senhor assessor parlamentar, Arlan Gugliani, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Neody Sareta. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Excelentíssimo senhor procurador do Estado de Santa Catarina, Gabriel Pedrosa Bezerra Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Seara, Eliseu Arendi Ufonso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Jaborá, Sérgio Valdir Miller. Excelentíssimo senhor prefeito de Jaborá, Clevson Rodrigo Freitas. Senhor diretor de Agricultura do município de Arabutã, Evelácio Valério Leidov. Senhor vereador do município de Concórdia e presidente da Associação dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense, Closmar Zagonel. Senhor vereador do município de Arabutã, Hilário Helfliger. Senhor vereador do município de Concórdia, Vilmar Comaceto. Senhor vereador do município de Seara, Romar João Galelli. Senhor vereador do município de Concórdia, Fernando Buseto. Senhor vereador do município de Arabutã, Márcio Leandro Luque Maier. Senhor vereador do município de Seara, Nelson Carpe da Silveira. Senhor vereador do município de Concórdia, João Paraguaçu Cardoso. Senhora vereadora do município de Concórdia, Margarete Poleto Dalla Costa. Senhora vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Elisete Alves Pellegrini. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Assembleia nº 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Estado-Bal, Valdir Cobalchini, para a abertura oficial, a continuação dos nossos trabalhos e a presidência desta audiência. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria ainda registrar a nossa equipe que nos acompanha, equipe técnica. Nós temos, além dos que já foram apresentados, o Gabriel Pedrosa. O doutor Gabriel Pedrosa é procurador de Estado. Nós temos dois procuradores representando a Procuradoria Geral do Estado, que nos assessoram nesse trabalho, exatamente para dar a segurança jurídica necessária do projeto que nós estamos construindo, para não termos, depois, dissabores pela frente. O Jorge Welter, advogado, experiente advogado na questão ambiental, foi assessor do governador Luiz Henrique, assessor do senador Luiz Henrique, quando a delaboração do Código Florestal Brasileiro, e também do Código Ambiental de Santa Catarina. Agora nos assessora lá na Assembleia. Atos de Almeida Lopes, filho, que é assessor parlamentar, também com larga experiência no setor cooperativo, tem nos ajudado bastante. A Lívia Rodrigues, que é técnica da LESC, tem feito um trabalho na nossa comissão mista desde o início, desde o primeiro dia. É muito importante, Lívia. A Luciana Wink, que é uma técnica da LESC, que também nos assessora nesta jornada. A Sionara Videira, veja que a Almerinda Lemos, são duas taquígrafas. É difícil de ver, talvez, em pouquíssimas oportunidades, vocês tenham podido presenciar o registro de todo esse encontro através da taquigrafia, além de estar sendo gravado e estar sendo mostrado pela TV AAU e pelo canal de YouTube da LESC, nós estamos ainda gravando, escrevendo com as nossas taquígrafas, e depois nós vamos, então, transformar esses escritos nos textos que estão sendo elaborados a partir das sugestões que nós vamos colher aqui de vocês. O José Mota, também técnico da LESC, a Luciane Meurer, também técnica, e a equipe que vem da TV AAU, o Anderson Toledo, o Rodolfo Espíndola, a Yellen, eu confesso que não consigo ler o sobrenome da Yellen, aqui não, eu não estou entendendo. Difícil de entender essa letra, eu entendi todas, menos essa aqui, em Chapecó também eu tive dificuldade de ler. Eu, Paulo César e o Anderson Martins. Nós fizemos pela manhã em Chapecó, foi um belíssimo encontro também. Nós temos, enfim, envolvemos, além das entidades que foram aqui apresentadas, os órgãos públicos, por exemplo, o IMA, o presidente do IMA vai estar vindo aqui, a concorda que um pouco deve estar aqui, o secretário de Agricultura e das suas subsidiadas, da IPAG e da SIDASC, a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Infraestrutura, até porque nós temos obras públicas, que também, muitas vezes, a morosidade acaba prejudicando o andamento das obras públicas, além, obviamente, que das obras privadas. CELESC, CASAM, SCGAS, que também é uma infraestrutura importante no momento de fazer um projeto de um licenciamento de qualquer uma dessas obras públicas, elas são tratadas sem o devido interesse público que elas têm. Então, tudo isso estará dentro do nosso Código Ambiental e, por isso, nós envolvemos todos aqueles que, no público e no privado, podem oferecer as suas contribuições e, com isso, nós não vamos ter oposição durante e depois, que é complicado se você tem alguém conspirando contra aquilo que nós estamos trabalhando, que é pensando em Santa Catarina. Ninguém aqui busca holofote, até porque isso não dá popularidade. dá mais desgaste do que popularidade. Não é isso que nós estamos em busca. Nós queremos um Estado que seja mais rápido nas suas respostas e que seja menos burocrático. Há uma reclamação cotidiana, o tempo inteiro, da burocracia, da dificuldade de empreender, da penalização que sofrem aqueles agricultores, pequenos agricultores. Não vou agora fazer, enfim, dizer das nossas intenções, mas aquilo que se ouve no dia a dia é aquilo que a gente pretende agora também, já em seguida, ouvindo vocês, é nós inserirmos, é simples o que nós queremos, simplificar o que a gente quer. Nós não queremos um código que tenha 300 artigos. Hoje tem 100, 200, talvez sejam muitos. Talvez mais enxuto, mas mais ágil. Questões pontuais. São 200 e poucas páginas que elas poderão ser reduzidas em alguns artigos, aproveitando todas essas ideias. Então, eu gostaria, depois, depois, ao final, então, volta para a mesa, mas que agora, aqueles que quisessem fazer alguma sugestão, apenas levante o braço, será levado o microfone, vocês falem o nome de vocês, a condição, o cargo que ocupam, ou não, a profissão, fazem a sua sugestão, e se puder depois formalizar, seria importante, porque fica mais fácil para o nosso trabalho se puder formalizar. Então, a partir de agora, está aberta a participação das nossas lideranças que vêm de todos os municípios aqui. Aliás, eu quero cumprimentar, reiterar os cumprimentos e o agradecimento pela presença de cada uma, de cada um de vocês. o microfone. Aqui, Lívia. Ah, tem lá. Ok. Depois, logo em seguida, vocês vão. Primeiras damas. Isso aí. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os senhores. O meu nome é Neiva Gellin Vustro. Eu quero trazer aqui uma preocupação. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar pelos tópicos que foram apresentados e dizer que, há quase 40 anos, nós trabalhamos na questão ambiental como entidade não governamental. Então, nós sabemos exatamente quais os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, como tanto os municípios passam como as pessoas físicas também enfrentam. Mas aqui eu vou falar em especial sobre a questão da nossa região. A nossa questão principal aqui, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o tópico Araucária, porque nós aqui vivemos aqui a nossa realidade que é Araucária. Quando, e se a nossa geração, eu falo a nossa geração, que são as pessoas que têm mais de 55 anos, que nós que vivemos Araucária, se nós não fizermos nada para tentar reverter o quadro do que está acontecendo com ela, ela está fardada a realmente a desaparecer. O excesso da legislação de proibição, ela está levando a nossa espécie a desaparecer. Então, nós fizemos um seminário, eu quero aqui relatar brevemente, que nós fizemos um seminário online do dia 19 a 23 de junho, onde nós reunimos várias entidades, inclusive o Serviço Florestal Brasileiro, a Embrapa, e nós também reunimos prefeitos da região, onde nós levantamos toda a questão da Araucária. E uma grande, e os prefeitos também se manifestaram, onde eles levantaram a situação seguinte, a grave situação que ocorreu a partir de 2006, onde municípios inteiros tiveram problemas seríssimos com a proibição do corte, sem levar em consideração as questões aqui da região onde a Araucária é predominante. Nós temos municípios que têm mais de 40% de mata nativa e a gente está vendo aí que vai ter essa questão da compensação ambiental. E esses municípios realmente tiveram problemas. Tiveram empresas que fecharam totalmente e que não voltaram nunca mais a produzir. Nós temos uma árvore que é uma das mais belas do mundo e ela é única aqui na região. E essa é uma árvore que ninguém vai vir brigar por nós, por ela. Se nós não fizermos nada por ela, é a mesma coisa, nós não vamos brigar pela sequoia lá dos Estados Unidos. Não vamos esperar que os outros venham fazer isso pela nossa Araucária. Então, nós que somos aqui da região temos que fazer e temos que levantar as questões reais dela. Nesse nosso seminário, nós chegamos às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, há necessidade urgente do manejo florestal, inclusive nas próprias áreas, nos próprios parques. É contraditório dizer que é necessário fazer o manejo no parque, mas isso é técnico e, com certeza, vocês já devem ter essa oportunidade de ter essa experiência, a parte técnica, onde o manejo florestal é a única saída para poder salvar inclusive os nossos parques. A obrigatoriedade de que se haja a obrigatoriedade de um percentual nos reflorestamentos de pinos ou eucalipto de exóticos. O meu marido é engenheiro florestal e, há 40 anos, nós fazíamos projetos de reflorestamento e, na época, era obrigatório plantar 20% de Araucária e isso não se faz mais. Então, eu acho que é importante se repensar na obrigatoriedade de se replantar novamente e, com isso, automaticamente vai se retomando aos poucos, porque a própria empresa que for fazer o plantio vai se repensar em reativar a atividade da indústria que vai trabalhar com a Araucária. Também nós temos a situação de que a Araucária era muito importante para o agricultor, para o pequeno agricultor. O pequeno agricultor ele plantava as suas espécies lá, o vô plantava para o neto para fazer a casa, que, aliás, eu quero só levantar aqui, nós falamos muito em questões sustentáveis, não existe nada mais sustentável do que uma casa de madeira. Você pode plantar a sua casa e ainda armazenar o carbono. E, hoje, o que acontece? Aquele vô que plantou foi lá e tirou, ele está sendo criminalizado e ele está sendo condenado até uma situação criminal. Ele nem sabia que aquela árvore que ele foi tirar, ele está sendo, hoje, tirou sem saber e, hoje, está sendo criminalizado. É necessária uma diferenciação entre aquele que fez o trabalho sem saber e aquele que realmente fez um... criou, quer dizer, derrubou sabendo, fez um crime. Então, o nosso agricultor tem que ter um olhar diferenciado nessa situação. O incentivo para o plantio para a pequena propriedade rural. Isso é muito, muito importante, porque plantar pinheiro, nós sabemos que o pinheiro, hoje, ele vale muito mais do que um salário mínimo. Então, a plantar pinheiro é plantar aposentadoria. Então, e outra coisa muito, muito séria. todas as nossas áreas da Araucária, elas já estão idosas, elas já estão em final de ciclo. Não existe Araucária com menos de 20 anos, porque não vamos tapar o sol com a peneira. Quando está lá pequeno, o pessoal vai lá e arranca. Quando a gente falou com os jovens produtores madeireiros, eles não podem nem ouvir falar em Araucária de tanto que foram criminalizados. Então, aqui, eu acho que é uma boa oportunidade de se repensar e de fazer isso. É um pedido da nossa região. Então, eu vou deixar aqui o nosso pedido. Muito obrigada. Obrigado, dona Neuza. A senhora tem um material para nos deixar formalizado, mas parabéns pela manifestação. Obrigado, dona Neuza. Eu comentava aqui com o deputado Sopelsa que é um assunto que está amadurecendo e não apenas nas audiências públicas, mas caminha, penso que está caminhando para um manejo e para perpetuar a espécie, porque a taxa de natalidade de Araucária está próximo do zero. Eu gostaria de limitar, me perdoem, mas de limitar o tempo para permitir que todos aqueles que queiram fazer as suas manifestações, as suas sugestões, possam fazê-lo. Entre dois e três minutos para que a gente possa oportunizar tanto a vocês depois quanto a mesa para nós concluirmos mais ou menos em duas horas o nosso encontro. Boa tarde a todos. Deputado Cobalquini, deputado Maltinho Sopelsa e também demais membros da mesa e povo. Losivano e Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Essa questão da Araucária é muito importante levar em consideração as catástrofes naturais que acontecem aqui, como aconteceu há um ano atrás na região de Trezitilhas, Joaçaba, Água Doce, enfim, e somente um produtor perdeu 63 Araucárias que o temporal derrubou, o tornado. Ele não teve condições de vender. Eu lembro que passamos lá com uma comitiva de deputados também, deputados federais, secretário da Agricultura de Estado também, e foi prometido que seria colocado serrarias móveis para cortar, porque o produtor ele não teve, teve gente que perdeu tudo mesmo, nem a casa não sobrou. E ele não recebeu um centavo de ajuda de governo e também não pôde vender essas Araucárias, que era o que ele poderia fazer para recuperar mais rápido a propriedade. Então, isso tem que ser liberado e não só o que cai. Vocês podem passar na região ali de 13 tílias e água doce para ver quantas Araucárias estão só com o tronco em pé, não tem um galho pendurado. Então, isso aí também vai acabar apodrecendo, enquanto bem foi relatado que uma Araucária hoje vale mais que um salário mínimo. Então, nós precisamos olhar com carinho essa situação, porque o produtor está lá preservando, mas na condição que está hoje, que ele não pode cortar, quando ele vê, e tenho muitos amigos por aí que vêem a Araucária crescendo, que a gralha vai lá e planta, ou ele não vai plantar porque ele sabe que é um problema futuro, e vão lá e cortam. Então, realmente, o que aquela senhora falou é bem real. Então, nós precisamos também ver a questão da troca da reserva legal. Quem fez a reserva legal e hoje ele viu que ele, no intuito de resolver um problema, hoje ele poderia usar como área de produção que ele pudesse trocar essa reserva legal que ele fez por uma outra área. Então, isso também é importante, para que o produtor possa continuar preservando. E também que 20% da reserva legal possam ser em áreas de APP. Então, a gente tem que, cada vez mais, olhar para o produtor. O nosso estado, vocês conhecem muito bem como ele é pequeno, de propriedades pequenas. Nós temos 355 mil propriedades até quatro módulos fiscais e nós precisamos dar condições para que haja continuidade dessas propriedades, porque a dificuldade no agronegócio é muito grande. e a gente sabe que oportunidades no meio urbano tem muitas e que o produtor, às vezes, ele desanima e não quer mais que os filhos fiquem na propriedade. Então, tem que ter um incentivo para que o jovem fique no campo, para que dê continuidade a essa sucessão familiar. E também, menos burocracia nessas questões ambientais de prazos. A LAI é até 90 dias, que vem é com 30 dias para que possa agilizar. Eu recebo muitas reclamações de produtores que estão lá também com a propriedade, os investimentos feitos para começar a produzir e não vem a de operação também, a licença de operação. Esse ano foram inúmeros casos. Então, que tenha mais agilidade para que o nosso produtor possa realmente poder tocar o empreendimento dele o mais breve possível. Seriam essas colocações. têm inúmeras, mas respeitando o pedido para que mais pessoas possam se pronunciar. Muito obrigado. Obrigado, Luz Ivânia. Zagonel. Bem. Bem, quero cumprimentar o deputado Cobalquim, o deputado Sopelas, e o nosso presidente, o doutor Fabiano. Em nome do nosso presidente, doutor Fabiano, cumprimentar todos os nossos visitantes, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença e à Assembleia por organizar essa importância da audiência aqui no município de Concórdia. Bom, vou ser bem rápido, objetivo, falar do município de Concórdia. Aqui nós trabalhamos por muitos, muitos anos, inclusive, por recomendação do próprio Ministério Público, o município de Concórdia contratou um estudo socioambiental onde foi discutido por muito tempo esse problema que vinha se arrastando há anos e anos, deixando milhares e milhares de pessoas nas margens dos rios dos queimados e seus afluentes sem perder o sono. Muitas delas, a grande maioria, que colocou uma vida e trabalho nas margens dos rios de Riacho, que nem foi dito sem saber antigamente. Então, foi feito todo esse trabalho, foram feitas várias audiências públicas nos bairros, nas margens dos rios de Riacho, bem exatamente como foi exigido conforme manda a lei. Depois, foi construído em conjunto com o próprio Ministério Público e do Meio Ambiente um projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Concórdia, onde mandou para esta Câmara de Vereadores, doutor Fabiano, e aqui nós melhoramos ainda mais com algumas emendas, esse projeto foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito municipal, o atuário Rogério Pacheco, que contratou o estudo, foi ainda o ex-prefeito o João Girardi. Pois, muito bem, aí nós colocamos em prática, resolvemos um problema que vinha a ser gastando há muitos, muitos anos, inclusive destravamos em muitos investimentos dentro do nosso município. Acontece que, aí nós fomos surpreendidos por uma decisão lá em, lá na cidade de Brusque, funciona um posto de gasolina, acabou se estendendo essa decisão para o Brasil inteiro, onde se mandou cumprir o Código Florestal. Então, veja só, tudo o que foi feito, o município gastou uma fortuna para fazer esse estudo todo, agora simplesmente não vale mais nada do que nós aprovamos aqui. Nós se acertamos essa questão, onde definimos aí que as margens do Rio dos Queimados eram 10 metros, do Rio canalizado, Riachos e Sanga, 5, e onde não é canalizado se respeitava a própria lei. Então, veja só a situação que foi colocada no nosso município novamente, todas essas famílias, já está parando muitos investimentos, muitos investimentos, os empresários estão aqui e sabem disso, as pessoas estão extremamente preocupadas por essa paralisação novamente, que nem sabem o que vai acontecer. Então, nós estávamos aqui, discutimos na semana passada, já aqui na sessão, juntamente com o vereador Malacarne, que vai assumir, suplente, vai assumir a partir do dia 1º, nós está construindo uma moção junto com os demais vereadores, exatamente o que foi aprovado no Senado Federal, no dia 14 do mês passado, onde se aprovou no Senado o encaminhamento onde daria autonomia para os municípios legislar sobre essa questão ambiental, claro, tendo umas regras que teriam que ser respeitadas. Então, o Senado fez essas alterações, foi aprovado, é um projeto do senador Braga e acontece que esse projeto agora voltou para a Câmara dos Deputados e a gente sabe que lá em Brasília tem 200 portas para fazer emenda do quanto é lado e a gente sabe como é que funciona. Então, isso vai demorar muito, muito tempo, está preocupando muito o município, por isso o deputado Cobaquino, deputado Sopela, se vocês são conhecedores da nossa região, o que estou falando vale para vários municípios de Santa Catarina. A gente é a favor, defende a preservação do meio ambiente com toda a força, mas também temos que reconhecer o direito das pessoas adquiridas, principalmente dentro das áreas urbanas. Então, nós queríamos que realmente nessa revisão do código estadual, também se cobrasse lá do governo um alinhamento para o próprio Estado conceder essa autonomia para os municípios, até para, porque o que nós aprovamos aqui não é possível que agora não vale mais nada, então nós estamos muito preocupados, tem um pedido que tenta alinhar o que está andando no Congresso Nacional do Estado para alinhar com os municípios, eu acho que município algum, prefeito algum, vereador algum vai querer destruir tudo, nós vamos cumprir exatamente, pelo contrário, vamos preservar. E o que foi dito aqui que quem preservou tem que se valorizar, concordo plenamente. agora lá atrás todo mundo construiu com a atualização da prefeitura, com a valor da construção, com a escritura pública, pago IPTU até hoje, agora simplesmente vem esse código florestal dizendo que não pode fazer mais nada, então essa é uma pedida do deputado Cobaquim que tenta fazer o alinhamento federal, estadual e municipal. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todos, obrigado pela presença de todos, hoje no momento estou representando o município de Ceara, prefeito em exercício, sou meu nome Adão Kronbauer, popularmente conhecido como desenho, mas quero aqui agradecer de imediato já o deputado presidente Cobalquini e cumprimentar as demais autoridades citadas pelo protocolo e dizer para vocês que nós, na nossa região que nós estamos falando aqui, nós somos o maior produtor de proteína animal e para isso nós precisamos de água, gente e nós precisamos se conscientizar que quem tem nascentes de água ele tem uma mina de ouro na mão e se nós não preocuparmos com isso nós não tomarmos um certo cuidado e nós começarmos a valorizar essas pessoas e indenizar o que eles querem daqui a pouco nós vamos ter que começar a comprar água em pó como leite. Isso aí, deputados, que vocês estão fazendo é necessário, vamos valorizar as pessoas as nascentes dos rios, nós em Ceara temos o rio caçador, temos as fluentes, temos que indenizar os proprietários ao redor e plantar mata nativa e voltar. Tem um projeto em Minas Gerais que já está acontecendo que as pessoas estão recebendo pela água e nós precisamos fazer isso na nossa região, senão daqui a pouco não vai mais ter nem água indústria na nossa região, porque vocês sabem o consumo de água para tocar uma água indústria. e a população também está aumentando e o consumo também está aumentando. Então, fica aqui o recado, o apoio do município de Ceara, o belo trabalho que vocês estão fazendo e nós estamos juntos. O vereador Galelli é técnico na área e ele gostaria de deixar a mensagem dele também, que ele está nos acompanhando. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, prefeito e exercício Adão. Eu aproveito e faço a saudação então ao Valdir Cobalquini, presidente da comissão, estendendo o cumprimento aos demais presentes na mesa, aos também os colegas presentes aqui nessa audiência pública, muito importante. Eu sou técnico agrícola, meu nome é Romar João Galelli, sou vereador da cidade de Ceara, e então, por residir aqui na nossa região, falando de Ceara, com certeza, é o mesmo espelho nas demais comunidades, nos demais municípios. A nossa região é extremamente agrícola, com pequenas propriedades e também, ao mesmo tempo, criamos muitas dificuldades, criamos vários rios inascentes e o nosso pessoal, como costume, sempre conservaram e plantaram araucárias, conservaram angico, agrápia e tantas outras madeiras. Mas eles, no momento, se sentem com muita dificuldade, porque não podem retirar. Então, o meu pedido referente a isso é que seja contemplado nessa revisão do Código Florestal uma maneira que o nosso produtor possa retirar madeira, não lenha, porque, às vezes, trata como lenha, como madeira para a construção de casas, pontilhões, aqueles mataburo, cercas, que é muito importante. É um material ecológico, material que também dá para produzir na propriedade e sem muito custo. Isso viabiliza o nosso produtor também. Outra situação que o Código Florestal deve contemplar e uma preocupação e ter uma ênfase muito grande, como já foi falado aqui, mas eu quero repetir, porque nós sentimos muito que o nosso produtor de Seara é quanto aos prazos das liberações das licenças ambientais. Tem demorado muito. Nossos produtores, muitas vezes, ficam com as propriedades concluídas, não conseguem iniciar os alojamentos por falta de licença ambiental de operação. Isso já foi liberado a LAI, a LAP, então não tem por que demorar tanto. Outra situação também é importante, quem sabe, contemplar e o produtor que, eventualmente, faz a sua notificação, na Secretaria da Agricultura ou no IMA, sobre a retirada de algumas árvores para fazer esse uso próprio das propriedades, ele pode, tranquilamente, ter contemplado também nessa revisão do código que ele vá, deva plantar uns cinco, seis, sete, dez vezes mais que tem, que ele não vai se opor por isso. Muito pelo contrário, se ele sabe que, no futuro, pode utilizar, ele vai plantar e conservar com muito mais amor e a propriedade vai ficar muito mais sustentável, o que a gente fala tanto hoje em sustentabilidade da propriedade, mas uma árvore na propriedade não pode ser derrubada e tem que ir na ceraria, tem que comprar ou tem que comprar de outro material e a madeira acaba ficando apodrecendo porque, após a sua vida útil, ela acaba até caindo e não tem como retirar da propriedade. Seria isso a minha sugestão. Muito obrigado. Obrigado, obrigado aos dois vereadores. Eu só queria fazer uma menção rápida aqui ao vereador Adão Combrauer. Cheguei ali, fui cumprimentar, dizer, ele senta aqui. Sentei ali, onde você está. sim, senhor. É do meu distrito, lá de São Lourenço, lá da comunidade de Três Voltas. Vim conhecer ele aqui, está em Seara, veio para trabalhar no frigorífico Seara, hoje é um grande empresário, empreendedor, fiquei muito satisfeito de conhecer como alguém que vem lá de Três Voltas, vem lá do presidente Juscelino. Imagina se a gente tivesse nascido em São Lourenço, não é, Adão? Segura? Valeu, Adão. Obrigado aí pelas sugestões. Ok, Sérgio, Domingos Radim, nesse momento eu represento a Associação Comercial de Concórdia, então, todos os empresários, os investidores da região. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente com o Balquiri, toda a mesa e o Macir, que sou velha, que sempre tem nos apoiado aí. De pronto, gostaria de validar o que o Lousivânio posicionou. Eu acho que é o sentimento de todo empresariado concordense a colocação do Lousivânio. Mas, eu coloco o item prazos aí como a reclamação principal ou a definição principal. o empresário precisa de prazo. Ele não pode esperar, o tempo é um aliado do negócio. Então, eu acho que dentro da possibilidade fazer os prazos. E a autodeclaração também necessária. Nós precisamos ter da nossa parte empresarial, termos a seriedade que o assunto merece, mas também precisamos de quem nos auxilia termos a seriedade pra que os negócios continuem. Então, isso é muito importante. Essa seria a contribuição que gostaríamos que nessa audiência pública fosse considerada em nome de todo empresariado concordense. obrigado, presidente Sérgio. Sérgio Jardim. Eu gostaria aqui de anunciar e sinta-se à vontade a vereadora de concórdia, Ingrid Inês Ackerman Fiorentin. Já está sentando. Valeu. Obrigado pela presença. Queria saudar a todas as autoridades aqui presentes, em especial a mesa diretora da audiência. É uma alegria também estar aqui presente por esse importante debate. Quero também parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa de promover essas audiências, buscando ouvir a população, não só através de documentos, mas também discutindo cara a cara, que isso é fundamental e conhecendo bem a nossa realidade, especialmente aqui do Oeste. Aqui foi falado muito da importância que a nossa região tem, uma região que produz proteína animal e, para produzir isso, além de terra, é preciso muita água e água em quantidade e qualidade. A gente sabe que um dos grandes desafios que nós temos, eu acho que esse é o grande desafio que a legislação vai buscar agora agilizar e, quem sabe, ajustar a nova realidade, é como vencer esse desafio de você explorar a terra e a água sem comprometer o seu esgotamento. Acho que esse é o grande desafio que os deputados têm e é importante ouvir a população nesse sentido. E aqui foi falado que uma das maiores demandas que foi apresentada até agora é a questão envolvendo o pagamento sobre serviços ambientais, em que pese o código ter sido criado em 2009, ter previsto esse instrumento. Em 2010, o governador ainda foi, eu acho que o governador Luiz Henrique da Silveira ter criado, instituído o instrumento do pagamento de serviços ambientais, nós avançamos muito pouco, quase nada, em Santa Catarina. Então, eu acho que esse é o grande desafio da Assembleia, não é de propor o pagamento, já está proposto, mas sim é de criar mecanismos de como implementá-lo. a gente sabe que tem muitos agricultores que têm o desafio de produzir e ao mesmo tempo proteger, mas muitas vezes não se tem nenhum incentivo nesse sentido. Aqui mesmo, essa casa, a Câmara de Vereadores, em 2013, foi proposto, junto à CASAM, por exemplo, que priorizasse a implantação desse instrumento, por exemplo, em micobacias, onde há o abastecimento público. Nós temos aqui em Concórdia o Rio Suruvi, um rio pequeno, uma micobacia pequena, não tem proteção nenhuma, preservação nenhuma. E, é claro, vai levar ao esgotamento e quem paga a conta depois é o cidadão e o próprio agricultor. Então, eu acho que o grande desafio do Código na questão do PSA, do Pagamento de Serviços Ambientais, é criar mecanismos que, eu não sei de que forma, mas que o governo aplique esse instrumento. Nós temos outros estados, como Minas Gerais, aqui já foi comentado, que está muito à frente disso. As experiências que nós temos em Santa Catarina foram de municípios, nós temos aí São Bento do Sul, Banério Camboriú e Camboriú, que já tem experiência já acumulada, então Santa Catarina já tem experiência, mas cabe ao Estado aportar recursos. A própria lei de 2010 do fundo está prevista lá das fontes de recursos, só que não se implementou. Então, mais do que botar, renovar no Código Ambiental Catarinense essa questão do pagamento é criar mecanismos de implementação. Acho que esse é o desafio. E uma outra lembrança também que é importante em termos de tecnologias que podem ser aplicadas, associadas ao nosso relevo em Santa Catarina e à tradição florestal, que foi falado na questão do Pinheiro aqui, que se criem incentivos mais proativos, no sentido de que o agricultor que tem interesse tem que plantar os chamados sistemas agro-silvo-pastoriz, onde você associa a pecuária, você associa o cultivo de grãos, você associa a preservação, você associa a produção econômica, mas a preservação ambiental também, mas para isso o agricultor também precisa, além da assistência técnica, um incentivo mais forte nesse sentido aí. era essa a nossa contribuição. Muito obrigado. Valeu, Comaceto. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou o Volmir de Souza, presidente da Associação das Pequenas Agroindústrias de Santa Catarina. Participo aqui também, e vejo aqui alguns colegas que fazem parte comigo do Comitê de Bacias Hidrográficas. Acho que um tema bem pertinente que se fala hoje é a autórga da água. e eu sei que há, pelo menos informações que a gente tem, é que a pequena propriedade até então está ao par, não precisa fazer a autórga da água e há uma exigência, até porque nas pequenas propriedades, sim, se concentram um grande volume de produção, principalmente de suínos, de aves, mas o que ninguém diz até agora é o que vem pós-autórga da água. Ninguém diz se vai vir ou não vai vir o boleto da fatura depois para cobrar pela água utilizada e mais do que isso é o que vai se fazer e aí, com o maceto, quem sabe, poderíamos pensar algo nesse sentido para esse fundo. Na verdade, não se fala o que vai se fazer pós-autórga da água e aí a grande rejeição, restrição em, de fato, fazê-lo, porque, quando você faz, você admite que você tem um consumo pequeno, médio ou grande e aí, falou bem aqui o prefeito de exercício na questão das pequenas agroindústrias, das médias, das grandes agroindústrias, mas você está admitindo um consumo e ele é real, ele é necessário, mas ninguém diz o que vai ser feito no momento pós e muito mais do que isso. Não se diz se é que se vai cobrar o que vai se fazer com esse recurso. Então, até então, esse é um tema que ainda acredito que vai esquentar um pouco mais o caldeirão dentro dos comitês de bacias, porque entendo que todo o assunto é pertinente, esse também deve ser falado, mas nós temos que fazer numa sequência, porque, senão, nós vamos, mais uma vez, multar, autuar, nós vamos cobrar o agricultor, nós vamos cobrar a indústria, sem que, de fato, se faça alguma coisa para, de fato, nós termos água. Isso não está sendo feito nada, até porque o agricultor quer quem, de fato, produz água, nada ganha com isso. Parabéns aí, Cobalquine, parabéns, Sopelsa, agradecemos o empenho da Assembleia nesse sentido e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Bombeira, esse assunto da autórga realmente é um assunto importante hoje para se obter uma autórga de água lá na SEMA, a Secretaria Especial, a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, é até, é isso mesmo, três anos. Então, é um assunto que a gente precisa tratar com carinho no código. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o deputado Cobaltini, em nome deles e aos demais. Meu nome é Eliseu Pinzetto, sou assessor do deputado Fabiano da Luz, que também faz parte dessa comissão. E aqui sugerir e também dar uma ajuda, que o pessoal falou muito, no começo do mês foi, o presidente acabou assinando um decreto que vista justamente o pagamento, que ele cria o programa da Cédula Rural Verde, o que isso significa. Aqui na nossa região, sou agricultor também, praticamente todas as propriedades hoje possuem um ativo, que isso vai regulamentar. Você preservou a mata, você preservou a água, você tem um ativo que você vai poder comercializar. E agora, depois da COP26, isso vai entrar muito pesado. Então, eu acredito que todas as propriedades ou os agricultores que preservarem, tiverem esse ativo, eles vão poder negociar no mercado. Agora, a maneira que vai ser feito isso, porque Santa Catarina, como o companheiro falou, Santa Catarina já tem essa lei dos serviços ambientais, que você pagaria um determinado valor pela preservação. Mas eu acho que agora, como você tem um decreto nacional também, eu acho que a Assembleia poderia fazer o quê? Viabilizar algo que fosse mais tranquilo para o produtor poder comercializar. O Pinzeta, lá em Xavantina, tem um hectare, tem uma colônia de mato. Bom, eu tenho tanto carbono lá, eu pego tanto gás que polui o meio ambiente de efeito de estufa, então eu vou poder comercializar. Bom, a minha colônia vai valer 20 mil reais. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. 20 mil reais. Como é que eu consigo, no mercado, entrar e comercializar isso? Porque aqui, de um pouco, vai aparecer um monte de empresa para atravessar, vai aparecer um monte de coisa que vai comprar lá do agricultor e depois vai vender para fora. Então, se a Assembleia pudesse criar mecanismos para nós conseguirmos ganhar por essa preservação, eu acredito que, cada vez mais, nós poderíamos, por exemplo, a questão da água. É um ponto que vai valer muito, eu acredito nisso. Então, bom, eu preservo a minha nascente, o meu córrego que passa lá na propriedade, eu vou ter esse valor para comercializar. Então, deixar aqui a opinião que foi falado tudo, lembrar que já tem uma lei nacional. Então, não fica difícil agora, de repente, a Assembleia, em cima daquela lei, tentar não cortar essa burocracia. O agricultor tem lá o ativo, como é que vai ser feito, é com o satélite, dependendo do tipo de árvore que tem lá, tem umas que produzem mais, outras que produzem menos, que pode vender. Por um valor mais ou menor, tudo que nós temos na nossa propriedade, que for preservação, ele hoje é um ativo que você vai poder vender no mercado. E, com certeza, depois da COP26, o pessoal lá de fora, principalmente os países mais desenvolvidos que poluem muito, eles vão vir para pegar esses ativos. Então, acho que teria que nós, agricultores principalmente, quem preserva, agora tentar se organizar para que esse recurso fique para nós. Eu até falei com alguns prefeitos, aqui de um pouco, é uma própria arenda para o município, que de um pouco, não sei como é que você poderia fazer os agricultores junto com a prefeitura, a prefeitura com o Estado. Bom, são só ideias, mas que vocês olhassem com carinho essa parte que eu acho que passou da hora de quem é agricultor e preserva ganhar pelo que ele faz. Obrigada. Valeu, Eliseu. O deputado Fabiano esteve conosco lá em Chapecó, não pode vir aqui, mas é um grande parceiro, um grande amigo, está nos ajudando, é da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, participa comigo e com os Sopéus também da Comissão de Justiça. E é realmente um deputado grande amigo nosso, transmita isso para ele. Obrigado pelas sugestões. É um desafio, estão vendo, tem muito assunto bom para ser tratado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente e deputado Comalquini, estender essa saudação ao meu amigo deputado Sopelsa, que está presente aqui. Em nome deles, toda a mesa, todas as autoridades, as pessoas que estão presentes. Nesses 20 anos, que eu também participo um pouco na vida pública, em câmara de vereadores, assessorias, trabalhos em administrações públicas, o tema do meio ambiente sempre floresce de tempo em tempo com mais ou com menos intensidades. A nossa região é uma região que produz muito alimento, e muita proteína, o frango, o porco e outras que se produzem aqui. O que eu quero dizer? Nós tivemos, e o deputado Sopelsa acompanhou muito isso, lá atrás o trabalho do TAC e da suinocultura, onde se fez todo um trabalho com os municípios, as escolas, as universidades, as prefeituras, o Ministério Público, para que a gente consolidasse um TAC e esse TAC pudesse dar uma direção, um caminho no que se devia fazer junto às propriedades rurais, principalmente na produção da suinocultura. Nós construímos, pós o TAC, aqui na nossa região, duas questões muito importantes. Uma que foi o consórcio de gestão ambiental participativa, o consórcio Lambari, através da associação dos municípios, todas as prefeituras, câmara de vereadores, escolas, universidades, que deu uma contribuição muito importante na questão da criação e na ampliação da educação ambiental. E eu defendo muito essa questão de que o meio ambiente, a natureza, a produção, eles podem caminhar em conjunto, mas a gente tem que discutir isso com o conjunto da sociedade, e isso passa muito, deputado, pela educação ambiental. Nós, com crianças, jovens, adultos, pensando, construindo aquilo de que o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que consumimos, a que vai nos dar garantias de comercialização dos nossos produtos, garantia de renda, garantia de qualidade de vida, vai fazer com que todos nós saibamos produzir e cuidar. um outro trabalho muito importante que teve na nossa região foi o trabalho com a EPAGRE, anos atrás, das micro-bacias, e que precisa ser retomado também. Então, qual seria a minha contribuição? Que a gente pudesse, através do Estado, os municípios, construir, de fato, uma legislação que ajude quem produz, que ajude quem preserva, mas que, junto com isso, o Estado invista nessa questão da educação ambiental, para que, no futuro, a gente possa discutir mudanças no Código Ambiental a cada 50 anos, 100 anos, porque as pessoas vão aprender a respeitar produzindo. E aí, eu conheço muito bem a preocupação dos empresários, eu conheço a preocupação dos agricultores, dos vereadores e dos prefeitos. Todos têm preocupação, todos querem cuidar, todos querem cuidar, mas todos querem produzir. E a gente tem que buscar esse equilíbrio, e esse equilíbrio vem com a consciência e com a cultura ambiental de que todos nós precisamos construir um Estado bom e que a gente possa viver em harmonia entre a natureza e a produção. Obrigado. Obrigado, João. Muito bom. Mais alguém? Esse mercado, nos próximos anos do pagamento desse ativo que o pessoal tem na propriedade e que preserva, ele vai movimentar 30 bilhões de dólares. E as hidroelétricas que elas preservam todo o rio, no caso, que elas têm as PCHs, as usinas, elas já entraram no mercado para negociar esse ativo. Só para complementar que eu tinha esquecido o valor. Valeu. Obrigado, Eliseu. Bom, meu nome é Atos de Almeida Lopes Filho, eu trabalho junto com o deputado Sopel, Sr. Presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. A gente sabe, deputado Waldir, que o senhor tem um projeto de lei já trabalhando que talvez seja uma das melhores ferramentas que nós possamos ter no licenciamento ambiental aqui do estado de Santa Catarina, que é o ato autodeclaratório. Ou seja, nós vamos ter junto no pedido de licenciamento uma anotação de responsabilidade técnica, onde o técnico que está fazendo o pedido vai assumir todo o compromisso que está cumprindo com a lei. Talvez isso, para nós termos uma segurança jurídica nisso, nós vamos ter capacitação específica para o técnico que faz o licenciamento, para depois ele não alegar que ele fez que era errado porque não sabia. Então, para ele ser responsabilizado tecnicamente caso tenha erros. E, com isso, nós fazemos com que o estado, é o que todo mundo pede, deputado, que o estado, pelo menos, não atrapalhe o andamento das coisas. Se nós tivermos o ato autodeclaratório, com o grande número de técnicos que nós temos capazes aqui no nosso estado atuando, falo pelos agrônomos, hoje nós temos em torno de 7 mil agrônomos credenciados no CREA, hoje de Santa Catarina, então nós temos um número grande de técnicos ambientalistas, técnicos, engenheiro ambiental, etc., cada um atuando no seu conhecimento, nós conseguimos avançar em muito. E também em relação à outorga, também em relação à outorga, é uma vergonha, nós temos, eu falo por produtores, vou citar, a Cooper Campos, ficou com três anos um processo de outorga para ser liberado para a construção de uma granja de matriz, as matrizes estavam chegando importadas para ser alocadas na granja e não poderiam ser colocadas lá porque o processo de outorga não estava sendo liberado, nós fizemos uma solicitação com urgência lá e mesmo com o nosso pedido de urgência demorou ainda em torno de quatro a cinco meses para ser liberada essa outorga da granja de suínos. Então nós não podemos mais pagar por esse atraso do Estado. Se nós trabalharmos com autodeclaração, com certeza nós conseguiremos avançar muito isso. Nós sabemos do seu projeto, ele está parado em algum lugar lá que a gente pede que as entidades verifiquem onde está parado esse processo e cobrem do deputado que está com o processo parado para que dê encaminhamento a isso, para que a coisa funcione e que a gente realmente consiga avançar. Hoje, qual é o grande problema que acontece? Vamos defender os técnicos do IMA, hoje é o IMA, antes Fátima. A partir do momento que o técnico assumiu, recebeu o processo que veio de um técnico de campo e ele autorizou, dizendo que está ok, a culpa de todo o processo vem para o funcionário público e, quando ele é processado pelo Ministério Público, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele para se contratar advogado, para se defender e, de repente, não consegue nem se livrar, perde o cargo por algum mal feito que foi feito por um técnico que cadastrou esse processo lá na frente. Então, nós temos que transmitir de volta a culpa para esse técnico, ele que tenha a consciência de fazer isso bem feito e, com isso, deputado, a gente consegue ver que o seguinte, o bom consegue se destacar do ruim, que quem fizer um bom projeto técnico, um bom avanço e que cumpra com as regras e o IMA vai ser auditor desse trabalho. O IMA vai auditar e, se o técnico, se o Atos, que é agrônomo, fez, desculpa a palavra, uma cagada, ele vai responder por isso e vai ser suspenso de fazer novos licenciamentos até que ele corrija o erro dele e se cadastre novamente junto ao órgão ambiental. Então, esse é o caminho, essa é a saída. Não adianta o IMA contratar mais 200, 300, 400 técnicos, nós vamos sempre estar correndo atrás da máquina, enquanto nós temos vários técnicos a ir a campo com essa capacidade de fazer. Em relação à outorga, também penso da mesma maneira, eu tenho um pensamento que, às vezes, a gente fica, pelo Estado, está tão amarrado, a gente fica, não deve ser cobrado a outorga. Eu penso ao contrário, eu acho que o Estado deve cobrar a outorga, não é cobrar, cobrar é um modo de dizer, eu acho que o produtor tem que sim fazer a outorga lá para que o Estado tenha conhecimento de onde está sendo utilizado, qual é o volume de água que está sendo utilizado, se caso seja necessário fazer uma política pública de manejo de mananciais, etc., ele está sabendo como agir, então isso seria interessante. A cobrança, se vai ter ou não vai ter, essa insegurança nós temos. Tomara que não, eu acredito que não, mas desde que nós consigamos também recuperar um pouco o nosso manancial. Então, era isso que eu tinha para dizer, eu acho que nós temos que ser mais eficientes, mais efetivos, e a efetividade vem através dessa tomada de decisão. Eu sei da sua posição em relação a isso, sei do posicionamento do nosso deputado Moacir Sopel, em relação a isso, e sei, e aproveito, e acho que nós deveríamos aproveitar o momento, porque sabemos também a posição do presidente Daniel do IMA, que ele quer agilidade, quer que as coisas fluam, quer que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Era isso, Pedro. Deputado, me desculpe, eu não me apresentei no início, meu nome é João Nicodem, sou aqui do município de Pumeirinha, atualmente estou lá na função de chefe de gabinete do prefeito Hilário. Obrigado. Valeu, senhor, se apresentou. Não tanto, mas o teu nome, eu já tinha anotado aqui, João. Mas obrigado, foi muito boa a tua observação. Obrigado, doutor Atos. Bem, acredito... Acho que é a última participação do Luz Ivan, depois a gente passa aqui, então, para a mesa, começando pelo deputado. Respeitando o prazo, antes eu não fiz uma colocação que é de extrema importância, que o governo, ele esteja alinhado de cima até embaixo. O que é que eu falo? Do governador ao vereador. Porque, vou relatar um caso aqui que ocorreu em Uruçanga, no interior, onde uma senhora de 76 anos, viúva, o filho morando de aluguel na cidade, chamou ele para morar com ela, mas ia fazer a casinha, construir a casinha no terreno, onde, na juventude deles, plantaram muitos coqueiros. Chamaram a máquina da prefeitura para fazer a terraplanagem, foi lá o operador, tinha um córrego com um açude, a três metros ele fez a estrada para subir com a máquina para fazer o chão da casa, e tinha um coqueiro, ele derrubou o coqueiro. O que aconteceu uma semana depois? O próprio órgão do município, do meio ambiente, foi lá e notificou eles 10 mil reais de multa. Depois, denunciou para o Ministério Público. O Ministério Público, 14 meses, prestar serviço comunitário. Uma senhora de 76 anos a 12 quilômetros do centro. O que vai fazer? O filho trabalhando empregado numa empresa de plástico em Uruçanga, a mulher dele sendo diarista e tendo que pagar um salário mínimo por mês de bonificação, além da regularização ambiental. Então, isso que não pode acontecer. Falei para processar a prefeitura, porque deveria ter orientado o que não poderia fazer. Então, essas coisas têm que estar alinhadas dentro, e não é o primeiro caso. N casos nessa situação acontecem. a gente precisa ter o alinhamento de como o produtor lá às vezes não sabe a lei como que ela é. Ele chega lá e diz pode derrubar isso aqui, pode derrubar, tem bastante ali, mas não sabe que é considerado nativa. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar. E só colocando também essa questão da autórgata, realmente é inadmissível o produtor preservar e ter que pagar a água que ele usa. Então, é essa a colocação. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Luziano. É duro ter que ouvir isso aí, não dá para digerir. deputado Macir Sopelsa. O microfone é todo seu. E a rádio também, aconteceu aqui, não é? Se tivesse aqui o seu Atílio Fontana ia dizer o microfone, não só o microfone, a rádio também é minha. O seu Atílio foi o nosso o nosso baluário do desenvolvimento, embora ele tinha essas tiradas, mas ele era um homem que tinha uma visão alguns bons anos à frente, não é? Isso é uma verdade. Eu quero fazer aqui meus cumprimentos ao deputado ao deputado Valdir Cobalchini. Eu não sei se o Daniel do IMA já chegou. Quando o Daniel assumiu a presidência do IMA, acredito, faz uns cinco meses, quatro, cinco meses, não é, Cobalchini? Nós estávamos lá no meu gabinete, chamamos o Daniel, não sei se no meu ou no deputado Cobalchini, um dos dois gabinetes, falando com ele sobre as ações que o IMA deveria fazer. E se nós fôssemos homologar o nome do Daniel, que ele tivesse alguns compromissos. E, ali, nesse momento, surgiu também a iniciativa de nós fazermos uma revisão no nosso Código Ambiental de Santa Catarina. E o Cobalchini tem essa missão de ser o presidente dessa comissão mista. Vocês viram aqui o montante já de sugestões que nós temos. mas elas são muito mais valorosas e de mais consolidação quando você vem a público e se possa ouvir as pessoas, aquilo que as pessoas dizem. Então, meus cumprimentos, deputado Cobalchini. Eu também quero me pedir o que eu registrasse aqui, justificasse a ausência dele do deputado Neudi Sareta, que está em uma outra missão, que também é um deputado aqui do município de Concórdia. Eu também quero cumprimentar o Fabiano Caetano, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, queria, em nome dele, em nome do Zagonel, que estava aqui há pouco, cumprimentar aqui todos os vereadores de todos os municípios, do município de Concórdia e dos outros municípios, os municípios, os vereadores e as vereadoras também. Eu quero cumprimentar o Álvaro Luiz de Mendonça, nosso vice-presidente da Fiesc, queria, Álvaro, em teu nome, em nome do Sérgio Radim, cumprimentar aqui, Sérgio, todos os empresários da nossa Associação Industrial e Comercial do município de Concórdia. Cumprimentar aqui o Inuri Barbieri. O Barbieri foi o grande parceiro, o Barbieri que é vice-presidente da Fiesc, a Fiesc foi uma grande parceira 12 anos atrás, Inuri, quando nós tivemos a ideia, e o ex-governador Luiz Henrique bancou que nós fizéssemos o primeiro código ambiental do nosso Estado. Cumprimentar também a diretora executiva da FECAM, a SIS e a FECAM, e os prefeitos são nossos grandes parceiros, e é nos municípios que as pessoas precisam de ações, é nos municípios que as pessoas residem, que as pessoas moram, que as pessoas precisam de saúde, de educação, de infraestrutura. Então, a missão dos prefeitos é uma missão superimportante. cumprimentar aqui todos os prefeitos, as prefeitas, que estão aqui, em nome do prefeito Elton, lá da nossa Alto Bela Vista. Quero cumprimentar a vice-presidente da Ussesc, a Elisabeth Pellegrini, e que também representa todas as mulheres lá na Ussesc, a nossa Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, e que é tão bem presidida pelo nosso amigo Vicente Luiz Suzin. Também quero cumprimentar aqui a gerente regional do IMA, a Isabel, e eu queria, em nome da Isabel, cumprimentar todos os servidores, os funcionários do IMA, os técnicos do IMA, aqui do município de Concórdia. Eu anotei algumas coisas que foram ditas aqui e vou repeti-las, porque eu acho elas importantíssimas. E vou começar, vou começar pela dona Neuza. A semana passada, dona Neuza, Neiva, desculpa, dona Neiva, a semana passada, lá na nossa reunião semanal da comissão, eu fiz exatamente essa colocação sobre o Pinheira Oralcária. Quantos pequenos produtores têm na sua pequena propriedade algumas árvores de Pinheira Oralcária e não conseguem tirar uma para fazer a reforma da sua casa? Quantas estão secando, ficando velhas e não são aproveitadas? São aproveitadas pelos coró. Quando ela vai apodrecendo, o coró vai ajudando ela a se consumir. Quantas árvores nós deixamos que não cresçam mais, porque sabemos que amanhã nosso filho poderá ser condenado por ter derrubado uma árvore? Ela vai se extinguir se nós continuarmos com esse pensamento de não fazermos barbeira e o manejo, deputado Comorquini. Se não manejar, a Oralcária vai terminar. Primeiro que nós já temos tecnologia para fazer uma árvore com mais genética. Nós temos tecnologia para fazer uma árvore ainda melhor. e o que adianta deixar uma árvore sozinha no meio do campo, no meio do pasto? Ou o que adianta deixar um amontoado de Oralcária sem que você faça o manejo uma encostada da outra? Não vai produzir. Então, falta realmente o bom senso. Falta nós obedecermos à ciência. A ciência diz que tudo aquilo que se quer que produza, ele precisa de manejo. E o Pinheiro não é diferente. Então, lá na semana passada eu levantei isso. Nós temos que mudar, nós temos que mudar e temos que convencer aqueles que não estão convencidos a mudar esse sistema, essa maneira de pensar que a Oralcária vai ser extinta, que nós não podemos mais derrubar uma árvore. eu vou concluir sobre isso, mas não posso deixar de falar para vocês. Quando eu tinha 17 anos, meu pai comprou cinco alqueiras de terra aqui no Parque de Exposições. Colocou no meu nome. Alguns anos depois, o pai construiu uma casa, porque a casa que nós tínhamos ficou pequena, a família cresceu, e ele não quis derrubar nenhuma árvore daquelas Oralcárias, porque ele me disse assim, não, nós não vamos mexer nisso aí, porque quando vocês ficarem adultos, uma árvore dessa vai valer um fusca. E deve ter lá umas 30 e poucas árvores, algumas já secaram, e nós não podemos mais tirar nenhuma. Então, aquela poupança que o meu pai achou que ia ser boa, acabou sendo um risco, porque se nós resolver de tirar uma árvore daquela sem que tenha o devido licenciamento, e hoje é proibido, estamos sujeitos a não ter uma poupança, mas ter uma pena de responder na justiça. Isso é apenas uma das coisas. Aqui foi falado muito das licenças. Sérgio, o Sérgio é uma das pessoas, o Sérgio Radim, que tem uma empresa que tem muitos empreendimentos aqui em Concórdia, e preside hoje a Associação Industrial do nosso município. Não é possível, não é possível que um aviário que vai renovar a sua licença, o fiscal do IMA precise ir lá para ver se está tudo direito. Tem que ser uma declaração autodeclaratória do técnico, da empresa, que diga em perfeitas condições, depois nós vamos ver. Aliás, a avicultura já tem isso, a avicultura já tem essa licença. Precisamos entrar em todas aquelas ações que são empreendimentos de pequeno impacto ambiental. Todas essas, Carlos, você teve oportunidade de ser o nosso presidente da Fátima. É um profundo conhecedor. nós temos que evitar que o técnico aqui em Concórdia, embora o trabalho dos nossos técnicos que estão no IMA, embora uma hora falte automóvel, uma hora falte um carro, uma hora não tem pneu, outra hora não tem funcionário. E o investidor está lá esperando, às vezes com financiamento, aquilo que foi dito aqui dessa produção de suínos, que a imprensa não escute isso que eu estou dizendo. o Atinhos não falou. Muitos desses animais foram abatidos porque não tinham lugar, essas matrizes não tinham lugar para parir e precisaram ser abatidas porque não tinham a licença para ser alojadas no estabelecimento. Isso não pode acontecer. Nós não podemos continuar com esse conceito. Esse conceito precisa ser mudado. e, às vezes, nós encontramos barreiras. Não basta. Aqui foi dito, tem muito técnico que tem medo de assinar uma licença porque ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Álvaro, ele daqui a um pouco é denunciado, ele vai precisar fazer a defesa dele, então tem que fazer um trabalho em conjunto. É o governo do Estado, é o governo federal, é o Ministério Público, são as prefeituras e, principalmente, o Ministério Público há de ser o nosso parceiro. Nós devemos convencer que ninguém quer fazer, que ninguém quer poluir, que ninguém não quer proteger, porque sabe que amanhã vai faltar água. O João Nicodem fez aqui uma declaração importantíssima, é a conscientização. O vice-prefeito de Seara, nós falamos apenas nas nossas indústrias, nós falamos apenas no aumento da população da cidade. Olhem o que tinha de produção de suínos na nossa região de aves, de leite, há 40 anos atrás. Quantos bicos, quantas bocas estão bebendo água no interior do nosso município. Por isso que os rios também, não foi porque se desmatou, não foi só por isso, pode ter acontecido, muitos lugares, nós perdemos os nossos banhados, não é, Barbieri? Que era um lugar bom para a agricultura, disse, temos essa culpa, mas nós temos, a maioria do consumo de água está acontecendo porque cresceu a nossa população humana, mas também a nossa população de animais. E, se nós tivermos a oportunidade de fazer um manejo, não vai faltar água. Agora, nós não podemos fazer com que eu preserve e, do outro lado, não haja preservação. Há que ter uma conscientização, mas os órgãos de fiscalização precisam ser também nossos parceiros. Nós não podemos cobrar aquilo que já, aquilo que provoca e prejudica o desenvolvimento. nós temos que preservar, mas nós temos que produzir. Nós precisamos também produzir alimentos. Nós precisamos também que a nossa indústria caminhe. Nós precisamos também que o desenvolvimento do país aconteça. E ele pode acontecer se tiver o manejo. O manejo pode ser da água, pode ser das árvores, pode ser de todas as, de todas, de toda a natureza. E, por fim, eu quero colocar aqui as licenças, as licenças, e é uma pena que o Daniel não chegou, o deputado Kobachini sabe, nós temos conversado muito. O IMA tem hoje um pensamento que é o pensamento daquilo que todos vocês colocaram aqui. Nós não podemos mais atrapalhar o desenvolvimento. O poder público precisa ser mais ágil, precisa ser mais participativo, precisa ser mais transparente. Quando as pessoas dizem o seguinte, se o governo não me atrapalha, eu estou contente. Por que as pessoas dizem isso? Porque as coisas não acontecem, porque as coisas demoram. Essa questão da outorga da água não é possível. Três anos reclamaram esse dia no gabinete do deputado Kobachini e eu estava lá. uma empresa que está esperando três anos para receber a outorga da água. Não é possível. Se amanhã ou depois quem fizer essa declaração tiver que pagar, nós vamos ter que encontrar forma. Agora, seria muito injusto cobrar a água de quem está ajudando a preservar a água. Então, há de que ter regulamentações para que as coisas possam acontecer sem cometer injustiças. Então, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acredito as ideias que estão vindo, as sugestões que estamos recebendo, nós vamos ter que ter depois o apoio de todos para poder colocar em prática. Nós já sabemos o nosso assessor do deputado Cobalchini, o Jorge, nós sabemos quantos do nosso Código Ambiental foi parar na Justiça e alguma coisa nós tivemos, não é, Barbieri, que rever. Mas, se nós não tivermos a coragem de fazer, não vai acontecer. se Santa Catarina não tivesse feito o Código Florestal, nós não estaríamos discutindo aqui hoje a revisão do Código. Se nós não tivéssemos feito o nosso estadual, não sei se teria nascido o Florestal em Brasília. Então, essa é a contribuição que eu quero deixar aqui, eu fico feliz de estar aqui, de poder contribuir, acho que Santa Catarina é um exemplo, Santa Catarina é um exemplo, vai continuar sendo um exemplo, mais de 30% do nosso Estado, vereador Comaceto, ainda é preservado com mata nativa, a nossa gente tem consciência, não tem nenhum produtor que não sabe que precisa ter água para os seus animais, não tem ninguém que não sabe que tem que ter água para a sua família, nos falta, sim, ainda, muita conscientização, mas todos nós sabemos o que é bom, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Agora, nós precisamos saber que nós precisamos ajudar que o desenvolvimento aconteça. Não vi ninguém viver ainda sem se alimentar. E o alimento vem daquele que produz. a indústria, ela precisa porque nós precisamos da indústria, o país precisa das indústrias, o mundo precisa das indústrias e o mundo precisa dos produtores. Não tem produção sem água, mas também nós não podemos ser impedidos de produzir onde nós podemos produzir. E, muitas vezes, acontece isso. Aquilo que foi dito aqui, não me lembro quem falou, acho que o Lusivânio, da senhora que teve a derrubada de um coqueiro e pagou uma multa. E aí, então, vem aquilo que diz o João Nicodem. As pessoas também precisam, o poder fiscalizador também precisa informar. Precisa dizer o que pode fazer e o que não pode fazer. Deputados, deputado Kobalchini, desculpe eu ter me alongado, eu tenho um pouquinho mais de preferência por ser de concórdia. Eu agradeço a todos vocês e vamos junto. Obrigado. Deputado da Casa, aqui, o Sr. Pelsa, não tem limite de tempo, não é, Sr. Pelsa? Obrigado, deputado Sr. Pelsa, a experiência de tantos e tantos anos, seus cabelos brancos, tem nos ensinado muito lá na Assembleia. Eu gostaria, o Álvaro Luiz Mendonça, que representa a Fiesc, vice-presidente regional da Fiesc. Aliás, nós temos aqui também o Gustavo. Está aí o Gustavo. Gustavo é engenheiro, Gustavo Selema, engenheiro da Fiesc. E representa em todas as audiências públicas, além do vice-presidente, nós temos o Gustavo, que está nos acompanhando, aliás, com todo o apoio jurídico também da Fiesc, do Dr. Kurtz, do envolvimento direto do presidente da Fiesc, do Dr. Mário César Daguiar, enfim, nas sugestões, muitas delas que nós recebemos, inclusive, nosso agradecimento. Então, passo a palavra ao nosso vice-presidente da Fiesc, Álvaro Luiz de Mendonça. Muito boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar aí o Cobalquine, cumprimentar o Sopel, sem seu nome, cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar os prefeitos, prefeitas, vereadores, e ao público que está aqui nos prestigiando também, empresários, dizer da satisfação da gente poder participar desse tipo de reunião, que é bastante importante. O setor produtivo, como o próprio Sérgio falou, é bastante cobrado, porque o investidor quer ver o resultado. Nós estamos no meio do caminho e a gente, às vezes, precisa atropelar. E, muitas vezes, a gente esbarra na burocracia. A burocracia, realmente, não só aqui em Concórdia, no estado de Santa Catarina, mas, no Brasil, no todo, realmente é uma complicação. A gente precisa ter exercício de paciência, porque, realmente, tem coisas que poderiam ser resolvidas com um simples olhar. Esse regime de autodeclaração, tendo um técnico que autodeclara, que pode se responsabilizar para dar início ao empreendimento, e isso vai fazer com que demos celeridade aos processos produtivos. E a gente entende também o lado do IMA, que o funcionário público, às vezes, fica receoso de dar um parecer, porque ele pode ser responsabilizado. Mas a gente sabe também que, muitas vezes, ele é pressionado, porque ninguém aqui, em sã consciência, quer desrespeitar a lei. A gente procura trabalhar dentro da lei. O que a lei diz, a gente procura trabalhar dentro dela. Mas tem que haver razoabilidade também. Nós precisamos ser razoáveis em certas coisas. O Lusivânio falou, a Neide, que falou sobre as araucárias. Isso, quando a gente era criança, a gente via se plantava araucária para o futuro. Era plantar para o futuro. Hoje, se você tirar uma araucária, realmente vai para a cadeia. Mas, se fizer um manejo dessa araucária, com certeza a gente vai ter os produtores que vão plantar e não cortar a araucária. que hoje tem um pezinho de araucária, ele passa lá e eu arranco e ele passa a foice, para aquilo não crescer, para não dar problema. E também, não só isso, como outras madeiras, como o vereador de Seara falou, o Angico, a Serejeira e outros que também temos na região, que também não se pode derrubar. Às vezes, eu tenho casos que conheço de produtores que estão com a casa caindo, com os pinheiros enormes do lado e não podem derrubar para reformar a própria casa. É um contrassenso. Então, a Fiesc tem feito um trabalho juntamente com a Assembleia Legislativa. Colocamos algumas sugestões, que muitas foram acatadas. E a gente também... O governo do Estado tem a IPAGRE, que é um órgão que eu acho que é muito importante. Ele pode também fazer um trabalho importante junto ao meio ambiente. O vereador Nicodem falou sobre as micro-bacias, que é um trabalho que foi muito utilizado antigamente. Você trabalhava muito isso. E, depois, meio que foi se esquecendo e tal. Aquilo foi paralisando. E agora vêm os problemas. Agora temos a autóloga da água, as licenças ambientais que demoram para serem liberadas. Eu acho que nós precisamos ter, primeiro, um código ambiental que realmente dê uma segurança jurídica para a gente. Que tem muitas coisas que a gente, às vezes, faz e depois vem o Ministério Público e barra. Então, acho que, a partir do momento que tem o código ambiental, que, como o senhor falou aí sobre a Mata Atlântica, se for aprovado o Código Brasileiro, aí nós estamos, aqui, estamos lascados no nosso Estado. Porque é um Estado que temos 1,1% da população, desculpe, do território. Somos a sexta economia do Brasil. Somos o maior gerador de emprego do Brasil, hoje. Nós estamos gerando emprego a rodo e estamos com falta de mão de obra. É um contrassenso também. A economia crescendo e nós estamos com falta de mão de obra. E o Brasil pensando em dar auxílio para as pessoas. R$ 400. Mas, gente, vamos trabalhar. As indústrias estão precisando. Qualquer indústria que você vai, precisa. E não só a indústria, o comércio também. Todo mundo precisa. Aí você vê que nós precisamos também acabar um pouco com esse paternalismo que a gente tem. Ou seja, as pessoas precisam ter o rendimento, mas com o suor dela. e não o governo ficar sempre dando um empurrãozinho para aquela pessoa, para a família. Então, essas coisas que a gente precisa mudar um pouco. Mas o Código Ambiental, eu acho que é de extrema importância. E nós precisamos aprovar ele e depois cumprir. Só isso que a gente pede. Obrigado pelo espaço e desculpe por ter me alongado. Muito obrigado por suas palavras, sempre muito importantes. Eu gostaria aqui, ao nosso presidente da Câmara, estou sentado aqui na sua cadeira, você me emprestou por esse período. Obrigado, vereador Fabiano Caetano. Nós gostaríamos de lhe ouvir em nome de todos os vereadores. Deputado Cobalquini, me permitam também falar aqui da mesa, até para otimizarmos o tempo. Então, cumprimento, V. Exª, deputado estadual Cobalquini, deputado estadual Sopelsa. Em nome de V. Exª, cumprimento toda a mesa aqui, diretora. Mas, primeiro, agradecer, enquanto Câmara de Vereadores do município de Concórdia, em nome de todos os vereadores da cidade de Concórdia, agradecer à Assembleia, ao deputado, por ter escolhido a cidade de Concórdia e ter escolhido a nossa casa aqui para essa importante audiência pública que acontece nesta tarde. Um assunto importante, um assunto de repercussão estadual e um trabalho que foi desenvolvido, e aqui, deputado, eu gostaria de parabenizar a sua equipe pela forma como conduziu o início da reunião, a reunião, pela forma como está formada essa equipe de trabalho, pelos nomes indicados, você vê que, de fato, é uma equipe de trabalho preocupada em dar essa necessária revisão ao Código Florestal do Estado de Santa Catarina. Então, em nome dos vereadores de Concórdia, acredito que posso falar em nome dos vereadores, parabenizar a formação dessa equipe. Bom, falar um pouco, e não quero ser nem um pouco repetitivo aqui, de fato, acho que a gente pode resumir as ideias colhidas, as sugestões colhidas nesta audiência pública, na possibilidade, e isso é a necessidade, eu acho que é o que se almeja de agora em diante, que, de fato, nós tenhamos um Código Florestal novo e que pode, sim, conciliar a necessidade da preservação, ela é fundamental, até porque, como os vereadores de Ceará muito bem colocaram, nós precisamos da água, e para termos a água, a gente precisa preservar ela. Mas é possível também, nós termos essa preocupação de preservação, conciliado a necessidade de se ter o olho para o empreendedor. Então, temos que conciliar esse código, e aqui fica novamente um aval à equipe que está construindo, que se façam medidas, se tomem medidas para que seja possível conciliar isso. E é muito importante, e eu venho acompanhando essa discussão ambiental, até porque, como disse o vereador Zagonel, nós encerramos o mandato passado discutindo aqui uma legislação municipal própria que regulamenta essa questão do afastamento, e ficamos um tanto quanto frustrados quando depois, com uma decisão judicial, que não tinha efeito erga hominis, ou seja, não era para todos, mas que uma decisão judicial, em um caso só, ela está repercutindo aqui em nosso município, sendo que a nossa lei é válida, não sofreu impugnação com relação ao afastamento, não sofreu nenhuma decisão liminar dizendo que ela não tem valia. Mas hoje, nós temos a dificuldade de aplicação da lei que nós aqui aprovamos, em razão de uma decisão tomada pelo STJ. Então, é isso que precisa mudar. E eu conversava hoje à tarde com algumas pessoas a respeito disso, e é preciso entender que o Brasil é um continente. E eu não posso comparar o Estado de Santa Catarina, pelas suas características econômicas, pelas suas características geográficas, com outros Estados com diferentes características. Então, por que eu digo isso? Para ressaltar a importância do Código Estadual. Esse Código Estadual, ele tem que refletir as condições geográficas do nosso Estado, atender as exigências econômicas, para que aí, sim, seja possível nós fazermos a correta proteção ambiental do nosso Estado. Eu, antes de... Eu sou advogado também, e eu cansei, Barbieri, de defender agricultor, principalmente suínocultor, e era difícil explicar para aqueles empreendedores que eles não eram bandidos. Então, e justamente por quê? Porque a legislação os torna, os tornava. Então, é preciso ter o olho atento, e agora nós temos essa grande oportunidade, e aqui eu desejo à equipe, desejo a essa comissão especial aqui, sucesso nesse trabalho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. principalmente a arte de conciliar todas essas vontades, mas da forma como está sendo conduzida, ouvindo a população, colhendo, e de uma maneira... Olha, parabéns pela forma que vocês fizeram, compilando sugestões, já encaixando dentro do texto, que depois vai ser o texto legal. Parabéns pela técnica. Eu acho que vocês poderão, sim, como disse, eu escutei o deputado Sopelso hoje em uma entrevista na rádio, que depois tudo isso vai ser um grande material para poder chegar lá no plenário e fazer a defesa dessa reforma. Então, fica aqui, em nome da Câmara de Vereadores de Concórdia, o agradecimento, novamente, pela realização desse ato nesta Casa. E fica aqui o desejo de sucesso a essa comissão e a sua equipe técnica, porque é muito importante que esse código saia de maneira a poder conciliar esse desejo de proteger, sim, mas não esquecer da necessidade de empreender em nosso Estado. Seria isso a todos. Agradeço a todos também pela presença em nossa Casa. Muito obrigado. Valeu, presidente. Ouvi o nosso vice-presidente da FAESC, aliás, o presidente Zézio Pedroso, todos imaginam que aqui a grande maioria conhece o Zézio Pedroso, que foi deputado também, é presidente da FAESC há muitos anos, tem tido uma postura, uma credibilidade, uma seriedade no trato com as questões que envolvem o agronegócio, o agricultor, o pequeno agricultor, enfim, é uma autoridade que a gente tem por ele uma grande admiração, Enori, em todos os momentos, inclusive nesse, quando a FAESC foi chamada e se apresentou em um primeiro momento, apresentou importantes sugestões de forma que a agricultura, o agronegócio, pode ter certeza, que é um norte, que é um endereço que a gente persegue muito, até porque grande parte do Código Ambiental de Santa Catarina é a agricultura, é o meio rural. As cidades, claro que elas são importantes, sim, e nós vamos tratar das cidades, mas o meio rural, sem dúvida alguma, que merece um capítulo desses tantos, mas, eu diria que é a maioria, mas merece uma atenção muito especial pelo que representa e pela vitimização que tem nos últimos tempos, principalmente, está difícil de produzir, e nós estamos levando muito em conta isso. Enori. Bom, boa noite a todos, eu queria saudar o presidente da comissão, do deputado Cobalcini, do deputado Sopelsa, saudar os demais membros da mesa, principalmente o presidente da casa, e já foram nominadas essa plateia bem qualificada que nós estamos aqui. Eu estou aqui por delegação do presidente da FAESC, que eu representasse, junto com o colega que é o nosso presidente, vice-presidente regional, a região de Joaçaba, que também é o nosso coordenador jurídico, e não estou só falando em nome da FAESC, porque o nosso presidente convidou todas as entidades do agro, tanto o FETAESC, como o SESC, como o FECO Agro, como o Sindicato da Carne, tanto a agricultura, a suinocultura, o pessoal da madeira, para que a gente formulasse as nossas reivindicações coletivas em nome de todas as entidades. Esse é o nosso pacotinho, que nós nem contamos quantas reivindicações tem, mas devem ter mais de 200 reivindicações. e ainda não estão aquelas que nós estamos coletando nas audiências públicas, que já surgiram várias e importantes, que nós vamos apresentar na última audiência em Florianópolis para serem colocadas junto com essas já apresentadas. Mas eu, por justiça, não posso deixar de cumprimentar e parabenizar o presidente da Assembleia, porque houve um requerimento do deputado Coboquine com o consenso de todos os deputados da Comissão de Meio Ambiente e Turismo, com todos os deputados da Comissão de Agricultura, para que esse requerimento que o presidente da Assembleia, o deputado Mauro, convocasse uma comissão mista para fazer a revisão do Código Ambiental. Então, o presidente da Assembleia acatou de imediato a proposta e determinou que a comissão fosse formada de uma forma muito democrática, representando todos os deputados lá da Assembleia que avalizaram esses deputados. Mas também eu preciso dizer para vocês que há 12 anos atrás e muitos que estão aqui participaram ativamente quando a gente comemorava o Código Ambiental de Santa Catarina que viria com o nosso sonho de resolver os nossos problemas ambientais. E em 12 anos nessa transformação da modernidade foi muito tempo. As coisas se modernizaram de uma forma que o nosso Código foi ficando arcaico, foi ficando para trás. Mas ele também teve causas que ele ficou para trás e aqui eu quero ser bem sincero. Ele começou a ser engessado por portarias, por decretos, por um monte de novas normas que foram sendo para normatizar ele, que ele não era mais uma lei que foi criada por quatro mãos que todo mundo com a sociedade catarinense avalizou os deputados que são os legítimos representantes da sociedade catarinense que fazem a lei e o nosso código ficou desvirtuado. E aí, eu não quero acusar ninguém porque tem gente boa em tudo que é lugar e tem gente que às vezes pensa que sozinho pode resolver problemas que causam grandes problemas. E aí, esse código que ficou transformado, ele passou a ser lei para aqueles que julgavam. E não quero acusar o Ministério Público. O Ministério Público, ele existe para fazer cumprir as leis. Mas juízes e parte do Ministério Público pegaram essas portarias e esses decretos e substituíram a lei. e o pessoal do IMA era obrigado a cumprir aquilo que estava sendo determinado. Então, nós precisamos e temos a certeza que os deputados vão fazer uma lei muito clara, muito transparente, que o nosso agricultor, e aqui eu falo em nome dos agricultores do setor do agro, consiga entender o que é permitido e o que não é permitido. Que os nossos órgãos ambientais tenham definição da sua função. E aí eu quero dizer que não concordo com o que a Polícia Ambiental faz, a função que ela está exercendo nesse momento. Porque ela não foi criada para julgar, para multar, para julgar, ela mesmo julgar, ela cobrar, ela foi criada para proteger os auditores fiscais se necessário, precisasse, e dar guarida a esses auditores a poderem entrar dentro das propriedades. Então nós precisamos resolver, e não tenho dúvida que o Ministério Público presente, ele vai entender esse clamor da sociedade que não aguenta mais. O campo não consegue mais pagar esse custo de multas por pensamento próprio de cada um. Ah, você vai ser multado, quanto você ganha? Então metade do teu salário é multa, quanto você ganha? Vocês viram inúmeros processos. Aquela história que foram abatidas 800 matrizes foi agora no começo do ano. Saiu uma resolução do Concema no final do ano que para a licença ambiental final tinha que ter autórga de água. Isso não era lei. Autórga de água é uma coisa, licença ambiental é outra coisa. Mas num consenso do final do ano resolveram que para dar a licença ambiental final tinha que ser assim. Lá em Xancherê, que é a minha cidade, eu sou natural de Seara, o rio lá tem pouca água porque eu pesquei muito lambari quando era pequeno. mas lá em Xancherê um produtor fez um chiqueiro de 3.200 fêmeas para ampliar o que ele já tinha e as fêmeas foram enxertadas e começavam a parir no mês de maio quando o chiqueiro estava pronto em janeiro. E a empresa que tinha essas 3.500 fêmeas disse, olha, se não puder alojar nós vamos abater as fêmeas porque elas vão começar a criar e elas estão dentro de um chiqueiro normal. Moral da história, 800 matrizes que eu começava a criar foram para abater até a gente convencer que isso era uma coisa desumana. Era um animal, mas era desumano. Abater 800 fêmeas porque não saiu a licença ambiental a tempo. Então, essas coisas, gente, a coerência, o convívio de fraternidade entre os órgãos de cima para baixo, essas multas, dessa indústria da multa imposta, principalmente os que menos favorecidos, os pequenos, gente, que é tirar o sustento deles, mandar eles embora para a cidade, para eles engessarem a cidade lá, mais moradia, mais problemas urbanos, porque a cidade não tem a condição de acompanhar. Então, eu não tenho dúvida que esse código vai ser construído junto com o órgão ambiental, junto com o Ministério Público, que a gente possa encerrar esse ciclo de injustiça. A gente precisa encerrar. E aí, eu quero dizer, foi o que estava aqui, aí que era o... Não desisto, a Câmara, não desista de lutar pelos direitos. É uma decisão isolada de um juiz, é uma decisão, mas na hora do coletivo, se tiver argumentos, cada um, cada cidade, cada Estado tem direito de lutar por aquilo que é melhor para ele. Nós não vamos fazer código ambiental apobar zonas hoje em que elas estão fazendo. Eu fui também responsável por órgão fiscalizador, que foi a CIDASC, tive debate lá, de audiência pública, lá da cidade da prefeita, lá em São Cristóvão, tivemos debate, mas na luta de achar uma solução coerente, uma solução pacífica. Então, a FAESC está imbuída, está de prontidão, não convidamos o público hoje para estar aqui, até por uma questão de pandemia e local, mas os produtores estão aguardando o resultado, os produtores estão acreditando que esse grupo de parlamentares que está assumindo uma causa, que podem ser até injustiçados aí por algum órgão mais radical, mais outra coisa, que não vão entender essa ação que vem trazer benefício para todos, mas não tenho nenhuma dúvida, tenho certeza que o parlamento catarinense está agindo de uma forma de coerência, de achar solução que traga um benefício para toda a sociedade. Eu duvido que tenha aqui dentro dessa sala alguém que é contra o meio ambiente, alguém que, não, vamos acabar com isso, não, todos são a favor, inclusive o produtor, que é o mais precisa que nós tenhamos um meio ambiente normal, normal, é o produtor rural, porque ele depende de tudo, ele depende da água, ele depende do clima, ele depende de tudo, e é ele, agora, tem abuso? Tem abuso, por isso que temos que ter um órgão fiscalizador em condições de fazer o seu serviço, tirar esses órgãos da burocracia, colega Atos, deixar para os RT, para os responsáveis técnicos, eles que façam e assinem embaixo, eles não são que cobram para fazer projeto, deixa eles fazerem o projeto, porque o agricultor, ele só tem que saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, se não, o órgão fiscalizador vai lá e pure. Então, presidente Coboquine, deputado Sopelso, pode contar com o apoio de todas essas entidades, estaremos na luta e vamos até o final, como fomos com o Código Ambiental, que o Brasil inteiro dizia, vocês estão loucos, isso não serve, isso não passa, isso não vai funcionar, serviu de exemplo para o Brasil inteiro uma decisão que foi tomada em Santa Catarina, e amanhã nós vamos ver em Laje, que aquilo que o Código Ambiental falou de campos de altitude, tem mais de 100 multas em Laje, que o Ibama do Rio Grande do Sul veio multar os produtores de Santa Catarina, porque produziram a mais de 1.800 metros de altitude. então é uma encrenca que está em aberto, mas amanhã em Laje vai ser o tema, como o professor Kroes falou que não tinha nada de campo de altitude, deixa para amanhã que amanhã vai ser a conversa do dia. Obrigado, gente. Permito, eu vou entregar as propostas, se não, diz que tem mais de 200, então eu vou fazer uma entrega ao presidente. que dá. Pode levantar, pode ficar aí só. Obrigado, obrigado ao nosso... O nosso vice-presidente da FAESC, Enori Barbeiro, muito obrigado. Tenho acompanhado em Chapecó, está aqui, amanhã vai estar em Lajes, vai estar lá em Rio das Antas. Opa! O Rio das Antas, meu colega, vamos dividir um pouco. Opa! Que bom, a FAESC sempre representada. Eu quero ouvir agora, para finalizar, a nossa querida Sissi Blind, que representa a FECAM, já foi também presidente da FECAM, e agradecer, Sissi, pelas sugestões que foram apresentadas pela FECAM, seja em número, mas também seja pela importância, pela qualidade das sugestões, representando os 295 municípios do nosso Estado. Então, por gentileza, Sissi. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o deputado Cobalchini, em seu nome toda a mesa, depois eu vou entrar nos detalhes, Barbieri. Cumprimentar a todos, especialmente prefeitos, prefeita, a prefeita tinha outro compromisso, avisou que ia sair, mas também a tua equipe. Atribuem às mulheres o papel de fofoqueira. Então, eu vou fazer a pequena fofoca de hoje. Eu ouvi, não vou dizer de quem, porque daí a gente entrega, de que a gente deu bastante trabalho por trazer bastantes sugestões, mas a gente também quer estar com a equipe trabalhando essas sugestões pelos municípios, para os municípios, porque foi dito aqui, eu não quero ser repetitiva, de que é nos municípios, é nos locais, é nas cidades, é nas comunidades, nas casas, que acontecem as questões, e a questão ambiental está em nós. Eu quero dizer que o que foi levantado aqui é muito importante. muitas vezes a gente se preocupa com as leis, com as regras, e é importante se preocupar também com os processos. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, se nós não cuidarmos da nossa casa, a nossa casa vai ruir. Um dia, lá na Assembleia Legislativa, quando eu estava presidente da FECAM, presidente, eu ouvi, nós temos que cuidar da nossa casa, porque tudo que a gente produz, a gente coloca dentro dela, porque o nosso mundo, o nosso planeta, não tem lado de fora. Então, nós temos que cuidar dentro e para que seja sustentável no futuro, para que tenha lambari, Barbieri. O Barbieri levanta a questão da questão muito importante da legislação, mas também da gente se preocupar com a razoabilidade, a questão de menos burocracia que foi levantada aqui por vocês, a questão da agilidade, dos prazos, o equilíbrio. E aí, presidente, quero dizer uma questão muito importante que eu vivenciei. E, quando você começou, desculpa, o senhor começou aqui a audiência, disse, não é para puxar o lofote, e não é por isso que eu vou fazer, porque nem do mesmo partido nós somos. mas, muitas vezes, eu estive, talvez, mais no seu gabinete do que em gabinete do meu partido, com a sua equipe me atendendo, atendendo as demandas dos municípios. E quero dizer que, quando trabalhamos a questão das cascalheiras, eu era prefeita. A lei que foi aprovada foi magnífica, porque atender a demanda das comunidades, dos municípios, os prefeitos e as prefeitas sabem disso, é necessário, mas um ano, dois anos para liberar uma cascalheira, para atender a demanda de salvar vidas, talvez, no trânsito dos municípios, nas estradas de barro. Aí o Ministério Público vem e cobra do prefeito que arrumem as estradas. Por outro lado, nós temos um órgão ambiental que nos trava, que nos coloca correntes. Então, naquele momento, a sua coragem de fazer aquele processo foi muito importante e, com certeza, para São Cristóvão e tantos outros municípios fez a diferença. E quero dizer também que eu me lembrei, deputado, eu estava olhando para o senhor enquanto o senhor falava aqui e pensando nessa sabedoria toda que está acumulada aqui, nessa história toda que tem. E eu lhe encontrei lá em Lages, quando nós tivemos o problema do mormo lá em São Cristóvão, e o senhor era secretário de Agricultura, eu disse, secretário, por favor, nos socorre. Nós fizemos audiência pública em seguida em São Cristóvão e resolvemos a situação. Então, essa questão da participação e essa coragem que, nesse momento, o senhor deputado Combochini trouxe para fazer esse tema da revisão nesse curto prazo, porque lá em Chapecó ele disse, ele vai dizer, eu vou tirar a palavra dele agora, que até dia 22 de dezembro vai estar pronto. E eu quero acreditar que isso vai acontecer sim, porque é necessário, porque os nossos municípios estão carentes, as nossas famílias, as nossas pessoas estão necessitadas, as nossas empresas precisam, o vice-presidente da Fies, que é o representante da Fies que falou isso aqui, é necessário a agilidade e é preciso o equilíbrio, o equilíbrio de nós tratarmos isso com a Assembleia, com as câmaras de vereadores, com a comunidade, com a sociedade e, por fim, encerrando com uma palavra que eu acho que foi muito importante dizer aqui, que não pode ser esquecida, que o código remeta também para a questão da educação. A educação ambiental, a consciência ambiental é o futuro do comando de todas as questões. O meu pai, e nós vamos para o Rio das Anas amanhã, minha terra natal, o meu pai plantou muita araucária e eu ajudei a plantar o pinhão. Meio com preguiça de sair levando o saquinho do pinhão atrás dele para plantar, mas estão lá as araucárias, porque tinha consciência. Depois disso, eu vi meus irmãos que continuam lá fazendo o que foi dito aqui, com a foice, cortando fora, cortando fora, porque vai dar espinho, grimpa e não serve para nada, não serve para comprar o Fusca. O senhor que falou do Fusca, não serve mais. Então, importantíssimo esse projeto, a Federação Catarinense de Municípios, em nome do presidente Clenilton, que é o prefeito de Araquari, está presente, através do CEGEMA, também, que é o nosso colegiado de meio ambiente, que a gente está trabalhando isso, a Shirlene vai estar na equipe, e a gente também presente, acolhendo sugestões, e também de olho, para que o resultado de tudo isso que está sendo compilado aqui se apresente no Código Florestal, porque até dia 22 de dezembro, todos aqui estão conclamados, estão chamados a acompanhar esse processo para ver se, de fato, aquilo que interessa, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos esteja nesse processo. Obrigada por todo esse trabalho, quero acompanhar pessoalmente, até, como disse o Barbieri, para a gente ouvir e saber o que está sendo refletido, o que está sendo trazido pela comunidade. Porque a Araucária é importante. Se desde lá do passado, a cada uma que fosse colhida, se plantasse três, não teria crise. Então, o manejo é o manejo da planta e o manejo da consciência. Um bom trabalho e amanhã estaremos em Rio das Antas. Obrigado, Cícia. Nós estamos conseguindo mais ou menos duas horas, começamos um pouquinho mais tarde, além das cinco, e agora são sete e meia. a gente aguardar um pouco a chegada do presidente do IMA, deve ter tido, por alguma razão, atrasou, é uma pena, tomara que ele chegue, porque tem alguma demanda aqui para a gente tratar do IMA de concórdia, mas, enfim, tomara que ele chegue. Faltou GPS. Fui parar em Chapecó. Antes de fazer a conclusão, só falar alguma coisa em relação à equipe técnica. e a gente procurou pinçar técnicos já com experiência. Por exemplo, está aí o Jorge, tem o Leonardo, Leonardo Pape, que também está nos ajudando, é um advogado ambientalista, e que já nos ajudou no Código Ambiental e também no Código Florestal, extremamente experiente, que está nos ajudando. O doutor Armando Agostini tem obras do meio ambiente, tem uma experiência muito grande, está aí fazendo esse trabalho excepcional. O Carlos, também engenheiro, doutor, professor, engenheiro agrônomo, presidente do IMA, já foi fazendo todo esse trabalho. A gente, enfim, tem um cronograma. O doutor Gabriel, que nem aqui ele perde a terno, a gravata, procurador do Estado. Aliás, quero falar uma coisa. Ele foi autor da obra, da principal obra de defesa do Estado, neste ano, junto ao TRF-4, depois da decisão do juiz federal em Florianópolis, que adotou a Lei da Mata Atlântica aqui para Santa Catarina, e a obra dele conseguiu reverter em Porto Alegre, prevalecendo a nossa legislação. Então, quando eu falei... Quando eu falei com o doutor Alisson, se pudesse, obviamente, que nos emprestar por esse período, um ou dois procuradores, ele nos emprestou dois com esse perfil. para falar, sabe-se do empenho, do comprometimento dessas pessoas, tanto eu, nem eu, nem eu sou pelsa, nem temos outro, nenhum outro interesse que não seja ver o meio ambiente, claro que respeitado, sem dúvida alguma, mas que não aconteça aquilo que nós ouvimos aqui, o que nós ouvimos em Chapecó, que a gente ouve todos os dias, que, enfim, a gente tenha uma legislação que premie quem proteja... Sim. Sim, sim, eu sou pelsa, que premie quem proteja o meio ambiente. E, aliás, um dos programas que eu mais vejo é o Globo Rural. Não perco quase que por nada. e vejo boas iniciativas. Vejo boas iniciativas em Minas Gerais, vi em São Paulo. Acho que nós temos que introduzir essas iniciativas também, de programas assim, no nosso código ambiental. Precisamos pensar no futuro, não apenas na produção, mas nas condições que nós precisamos produzir. O Sr. Pelsa me lembrou aqui, nós conversamos, além do envolvimento que eu falei já dos órgãos públicos do Estado, todos eles que têm relação com o meio ambiente, também falamos com o governador sobre a constituição da nossa comissão. e ele deu a nós todo o apoio necessário, porque o governador, afinal, tem a caneta para sanção, para assinar, e nós precisamos nos garantir disso também. Então, nós estamos tomando todos os cuidados, para que nós não venhamos percalços, nós terá oposição, nós terá, nós sabemos disso, mas estamos fazendo um enfrentamento que é em defesa de Santa Catarina, de quem produz e de quem convive com o meio ambiente nessas realidades, nessas circunstâncias. Exemplo da dona Neiva, que há 40 anos envolvida com isso e que tem defendido, que tem protegido o meio ambiente. Mas a gente precisa evoluir, e a legislação também tem que evoluir. era um tabu. Alguns anos atrás, se a gente falasse no manejo do Araucária, a gente poderia sofrer, só por falar, sofrer uma ação judicial. Hoje eu falei para o Sopelso aqui, nós falávamos há algum tempo, mas não falar da tribuna da Assembleia, meu Deus do céu, se falasse isso da tribuna da Assembleia. Agostinho, agora eu penso que já dá para falar de manejo do Araucária da tribuna da Assembleia. Aliás, eu tenho falado isso, tenho postado muito nas minhas redes sociais, é verdade que não há engajamento ainda. As pessoas, de um modo geral, não sabem o que acontece isso aqui. Não estão muito... não estão olhando muito para isso. Mas nós estamos tratando de uma coisa importantíssima para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, inclusive do modelo que nós temos aqui no nosso Estado. Por fim, nós estabelecemos até datas, embora juridicamente essas datas não valem nada, mas a gente estabeleceu datas na nossa comissão, quando, por exemplo, olha, do dia tal ao dia tal entrega das propostas, do dia tal ao dia tal audiências públicas, no dia tal reunião com as entidades, no dia tal apresentação do relatório final, no dia tal início da tramitação na Comissão de Justiça, no dia tal início da tramitação... Aliás, nós vamos fazer as três comissões juntas para ganhar tempo. Comissão de Justiça, Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente. As três comissões em conjunto. E no dia tal, no plenário, deputado Sopelso, e o dia que hoje eu falei lá em Chapecó, sem a atual autorização, mas eu sei que você vai concordar, porque a última sessão desse ano é dia 22, mas no dia 22, na última sessão, é a aprovação do orçamento do Estado para o ano que vem, 2022. Então, no dia 21, no dia 21, Sopelso, é a data que nós vamos deliberar em plenário este projeto que está sendo construído aqui, e não está perdendo tempo, não é, Armando? Esse projeto que está sendo construído, que vai ser tramitado na Assembleia e que vai estar pronto para ser votado no dia 21 de dezembro. Esse é o nosso grande desafio e nós estamos trabalhando com foco total nisso. Eu quero agradecer a todos os amigos, amigas aqui da Regional de Concórdia pela presença, pela importância das sugestões que foram aqui oferecidas, pelo conhecimento de causa que todos aqui demonstraram, acho que militam muito nisso, têm um compromisso muito grande com o meio ambiente e a responsabilidade que a gente sente do comprometimento com a proteção, inclusive. A questão dos recursos hídricos, como foi importante ter ouvido isso aqui também, a proteção das nossas nascentes, não há como a gente não pensar nisso também no nosso código. Enfim, acho que tivemos uma reunião extraordinária aqui, e, como eu falei lá em Chapecó, que também foi uma excelente reunião, se eu estava convencido, estou ainda mais convencido da necessidade que nós temos de levar adiante disso, mas sempre ouvindo, sempre promovendo essas audiências públicas, porque é quem vai, em última análise, dar a legitimidade que nós precisamos para depois poder enfrentar os órgãos de controle, que eu sei virão para cima de nós, e nos ajude aí, doutor Gabriel. Se vem Ministério Público, a gente vai com o doutor Gabriel, que está acompanhando, e como é importante, quando a gente ouve, a gente aprende muito mais do que se você ler qualquer peça jurídica que possa chegar às nossas mãos. Então, dito isso, mais uma vez, muito obrigado, e acompanhem o nosso trabalho, no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente vai disponibilizar a todas as entidades que ofereceram as sugestões, esse trabalho que foi apresentado, aqui, para que possam ter as informações de outras entidades que também sugeriram. E, enfim, o que eu tenho a dizer para concluir é de que eu acho que vale muito a pena o que nós estamos fazendo, a gente não pode ficar de braços cruzados, fazendo conta que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho, sim, muito a ver com isso, e nós vamos os cinco e depois os 40, porque nós precisamos dos 40 lá no plenário, ainda que não seja unanimidade. Acho que unanimidade a gente não vai conseguir. Mas a maioria, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, essa que nós vamos perseguir. Valeu? Um abraço até. Deputado. Deputado.